Solicito, senhores vereadores, tomarem seus lugares. Solicito, senhores vereadores, tomarem seus lugares. Cumprimento, senhores vereadores, a imprensa, visitantes, cidadãos presentes, principalmente o jornal Imprensa de Bariri, Imprensa e Online, é isso? É um jornal noticiante, circulação na cidade e região. Cumprimento o Pedro e Thaís, esse jornal vai se tornar regional, incluindo a cidade de Bitinga. Então, agradeço a presença de vocês, que seja bem-vindo à nossa cidade, que tenha sucesso e tudo de bom, e bom trabalho. Solicito o senhor secretário que verifica a presença. Vereador Aline Sartori. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos. Presente. Vereador Matheus. Presente. Vereador Richard. Presente. E vereador Tiago. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Cinco minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Discussão. Favorar a permanência cristã, os contrários se manifestam. Está aprovado a ata anterior. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita. Veto 01-2019. Veto integral ao projeto de lei complementar 7-2018, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, que dispõe sobre permitir o uso da totalidade da calçada para exposição de produtos e outras avanças no âmbito do município de Ibitinga. Um veto à senhora prefeita ao projeto de lei complementar do vereador Marco Fonseca. P.L.O. 80-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 4.767, de 12 de dezembro de 2018, destinada à manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e da outras providências. P.L.O. 81. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei nº 4.767, de dezembro de 2018, destinada à construção de creches e da outras providências. E o P.L.O. 82. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento, destinado à superdotação que se encontra com saldo insuficiente e da outras providências. O ofício responde requerimento do ilustre vereador Leopoldo Gabriel Benetazzo de Oliveira, que requer informação sobre o problema de águas pluviais que escoa da Avenida das Bordadeiras para a Rua das Violetas, adentrando nas residências em razão do grande volume de águas das chuvas que desce por lá. Aqui tem a resposta da Secretária de Obras. E fica à disposição do vereador. M.T.R. 167 responde requerimento do ilustre vereador Marco Fonseca, que requer informação sobre providências a serem tomadas quanto à Avenida Prefeito Alberto Alves Casimiro nas proximidades da plena Transportes e Turismo. Também tem aqui um parecer, uma nota técnica da Secretária de Obras. É com relação ao grande volume de águas que acumula ali na pista. O ofício 377 é o M.T.R. 168. Responde requerimento do vereador Marco Fonseca sobre a Praça do Jardim dos Bordados. O M.T.R. 169 responde requerimento do vereador Richard de Porto de Rosa, que requer informações sobre o problema no asfalto do bairro São Judas. O M.T.R. 170 responde requerimento do vereador Richard de Rosa sobre calçamento e iluminação da Setímio Montanari. O M.T.R. 171 responde ao ilustre vereador Marco Fonseca. Informação sobre a ampliação do cemitério. Também tem uma nota técnica da Secretária de Obras. O M.T.R. 172 responde requerimento do vereador Richard de Porto de Rosa sobre problemas quanto à iluminação pública em nosso município. O M.T.R. 175 responde ao ilustre vereador Richard de Porto de Rosa sobre as informações das creches. O M.T.R. 176 responde ao vereador Marco Fonseca problemas quanto às constantes quedas de energia. O M.T. 177 responde requerimento do vereador Richard de Porto de Rosa sobre reparos no parquinho infantil do Jardim Terra Branca. O M.T. 178 responde requerimento do vereador Marco Fonseca sobre adequação e adaptação dos prédios locados pela municipalidade de acordo com a lei e norma brasileira. O M.T. 179 responde requerimento do ilustre vereador Marco Fonseca que requer informações sobre a adequação e adaptação dos prédios de propriedade da municipalidade de acordo com a lei e norma brasileira. O M.T. 180 responde requerimento do vereador Richard de Porto de Rosa que requer informações da limpeza de boca de lobo de todo o município em destaque na rua Miguel Landim na altura do número 15. O 181 responde requerimento do vereador Carlos Alberto Dias Marques informações sobre a ponte que liga o São Benedito com o Jardim Mirante. O ofício 395 M.T. 190, respostas ao vereador Marco Fonseca a respeito do requerimento 562 de 2017, através de nota técnica enviada. E quanto sobre a construção de calçadas aos fundos do vilagem Vale Verde. O 191 responde requerimento do ilustre vereador Richard de Porto de Rosa sobre a sala de espera da UPA. O 192 responde requerimento do vereador... Aqui está José Benedito da Rocha, mas está errado. Onde requer informações sobre a possibilidade de implantar projeto artesanal em nosso município. José Aparecido, né? José Aparecido da Rocha. M.T. 193 responde requerimento do vereador Marco Fonseca e requer informações sobre a falta de médicos no pronto-socorro da Vila Maria. O 197 responde requerimento do ilustre vereador Marco Fonseca sobre a lei municipal que beneficiou a PRIBI. com a doação do imóvel na Vila Maria. O MTR 198 responde ao vereador Marco Fonseca sobre a lei municipal 3872-2014 que autorizou a concessão de direito real de uso de área pública municipal à Associação dos Produtores Rurais de Ibitinga. E um ofício, venho pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência documento que seja anexado ao projeto de lei complementar 3-2019 que dispõe sobre perímetro urbano do município de Ibitinga já protocolado nesta Casa de Leis. Solicito o senhor secretário que faça leitura e serviços diversos, senhores vereadores. PLC é projeto de lei complementar 8-2019 de autoria de Antônio Ismael Osimira alterando a lei complementar 8-21 de agosto de 2019 que institui o código de obras do município da Estância Turística de Ibitinga e da outras providências da vereadora Aline institui a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Esclarecimentos à Trombose Venosa Profunda e Embolia Pulmonar e estabelece parâmetros, referências, atribuições, objetivos e metas a serem buscadas quando da instituição da respectiva política pública. É o PLO 83-2019. O 84-2019, também de autoria da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação infantil nos atos de matrícula e rematrícula em creches e escolas das redes de ensino público e privado da mesa diretora. O PDL 3-2019 consigna certificado de amiga do autista a senhora Maria Luisa Rosolim Salerno e da mesa diretora, autorga título de guardião da ordem a membros das instituições de segurança do município que se destacaram nos serviços prestados à coletividade. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação a proposta de emenda à lei orgânica 2-2019 de autoria dos vereadores Aline, Carlos, Leopoldo, José Aparecido e Marco Antônio da Fonseca. O parecer é legal, regimental, constitucional. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, semana municipal de conscientização e prevenção da sífilis e sífilis congênita a ser comemorada anualmente na semana do terceiro sábado do mês de outubro também de autoria da vereadora Aline Sartori com o parecer da legalidade do projeto. Da Comissão de Legislação e Justiça, festa da padroeira de Nossa Senhora Aparecida a ser comemorada anualmente dia 12. É um projeto de lei de autoria do vereador Richard, né? Verifiquei que tanto o projeto quanto a subemenda são legais, regimentais e constitucionais nos termos do artigo 4º, inciso 1º da lei orgânica do município, ficando prejudicada a emenda nº 21, parecer da Comissão. Ainda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que autoriza o desdobro, o desmembramento e a divisão amigável dos lotes para fins de regularização junto ao cartório de imóveis da comarca de Bitinga e das outras providências. Verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional. Na Comissão de Justiça e Redação, a emenda nº 25 de 2019, que altera o quadro de cargos e empregos do serviço autônomo de água e esgoto, SAI, criado pela lei municipal, e a emenda nº 25 de 2019, acrescentando duas vagas de escriturário. O mesmo é legal, regimental ou constitucional. Tiago Piotto, Marco Fonseca e Marlos Fancini. Da Comissão de Serviços, Ocupação do Solo, Saúde, Extensas, Sociales, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. É o projeto de autoria do vereador Marco Fonseca, que proíbe a compra de fogos de artifício ou similares com recursos públicos municipais, bem como o uso e queima de fogos de artifício em qualquer evento público, mesmo que seja patrocinado ou apoiado pelo Poder Público Municipal, exceto fogos de artifício silenciosos. A Comissão também apreciou emenda, subemenda e deu pela constitucionalidade, pela legalidade, deu de acordo com o projeto. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, emenda nº 22 de 2019, que altera o quadro de cargos e emprego do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, também parecer legal, regimental ou constitucional. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei que dispõe sobre o desconto de 25% do pagamento do IPTU, verifiquei que o mesmo é legal, regimental ou constitucional. É um projeto de autoria do vereador Matheus Carreiro. Requerimento. Requer retirada do PLO 14 de 2019, que concede desconto de 50% em eventos culturais, de lazer e de entretenimento para doadores regulares de sangue no município de Bitinga. Quem assina o vereador Matheus Carreiro, requer também a retirada do PLO 15, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com fissura lábio-palatina e ou anomalias crânio-faciais, como pessoa com deficiência no âmbito do município de Bitinga e das outras providências. O vereador Matheus também está solicitando a retirada. O vereador Matheus também solicita a retirada do PLO 31, que dispõe sobre o desconto a ser aplicada à tarifa mínima de água e de esgoto praticada pelo SAAI. O vereador Marco Fonseca requer a retirada do PLC 1 de 2019, que altera a Lei Complementar 179 de 2018, de 13 de novembro de 2018, que dispõe sobre a criação e implantação da Guarda Civil Municipal. Seletizo para o Sr. Presidente, foi protocolizado nesta Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a proibição da distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias em ruas, praças, logradouros e demais locais públicos do município da Estância Turística de Bitinga, mediante a fixação em veículos desacionados e das outras providências, ao qual solicita sua retirada, assinada pelo vereador Carlinhos da empresa Cruz. Requerimento Requer a retirada do PLIO 41 de 2019, que dispõe sobre o programa Ração Popular no âmbito do município de Bitinga para celebração de convênio com instituição e empresas públicas ou privadas, visando a instalação e implantação de alimentos e insumos para animais domésticos. Assinado aqui pela vereadora Aline Sartori. Indicação Sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de pessoas com fissura lábio-palatina e ou anomalias crânio-faciais como pessoa com deficiência no âmbito do município de Bitinga e das outras providências, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação Sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre desconto a ser aplicada a tarifa mínima de água de esgoto praticada pelo SAE, mediante registro de interrupção no fornecimento de água às unidades consumidoras, também de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação Solicita a senhora prefeita a substituição de todas as lâmpadas que estão queimadas nas praças do nosso município. Vereador Marco Fonseca Também solicita a senhora prefeita a limpeza das Boca de Lobo no entorno da Avenida Perimetral e ruas adjacentes. Ainda do vereador Marco Fonseca, solicita a senhora prefeita a instalação de novos playgrounds nas praças do bairro Jardim América e paineiras 1. Solicita a fiscalização para a limpeza das áreas pertencentes à prefeitura, localizadas em vários pontos do bairro da Vila Maria, assinado pelo vereador Marco Fonseca. A senhora prefeita solicita do setor competente a realização de serviço catagalhos nos bairros Maria Luísa II e Jardim Natália, de autoria do vereador Marco Fonseca. Reparos dos brinquedos nos parquinhos infantis de todas as praças do município. Autoria Marco Fonseca. Reparos em caráter de urgência dos buracos da Avenida Perimetral de fronte ao número 14279, 14267, bem como em frente à alta elétrica do Vandu. Autoria do vereador Marco Fonseca, juntando aqui algumas fotos dos locais. Indicação. Indica o conserto do pontilhão da estrada Bitinga-Tabatinga que liga o bairro Correguinho, em caráter de urgência. Autoria do vereador Marco Fonseca e esse requerimento endereçado ao departamento de estradas de rodagem de Araraquara. Também juntou fotos aqui do pontilhão. Indica a manutenção da IBG que liga o bairro Anjo de Rosa e rodovia Vitor Maide, em caráter de urgência. Vereador Marco Fonseca. Vereador Marco Fonseca e Carlos Alberto Dias Marques indicam solução urgente quanto à manutenção na residência localizada na rua Santa Luzia, 61, Parque São Judas. Indica ao setor competente da Prefeitura que realiza limpeza, repara as manutenções em geral da praça localizada no bairro São Benedito, de autoria do vereador Marco Fonseca. Vereador Marco Fonseca, solicita a senhora prefeita municipal que proceda a ações de limpeza pública em todas as ruas do bairro Vila Maria e Maria Luisa 1, solicita a senhora prefeita municipal que proceda a ações de limpeza pública nas proximidades do albergue municipal, também de autoria do vereador Marco Fonseca. Marco Fonseca ainda solicita a senhora prefeita municipal que proceda a ações de limpeza pública em toda a área do almoxarifado municipal. solicita podas das árvores nas praças Vila Isolina, Vila Maria e Jardim América, também de autoria do vereador Marco Fonseca. Realização e manutenção necessária no acostamento da avenida Romão Fernando, objetivando proporcionar maior segurança para as pessoas que transitam pelo local, de autoria do vereador Marco Fonseca, que realize urgente e limpeza no dissipador de águas pluviais situado no bairro Jairim das Paineiras 2, de autoria do vereador Marco Fonseca. Retirada de lixo e entulhos existentes próximos ao final do muro da área pública cedida ao clube de rodeio de Bitinga, também de autoria do vereador Marco Fonseca. Substituição das grades de proteção das bocas de lobo existentes no município, pois várias delas encontram-se quebradas, assinado por Marco Fonseca. Indica a secretaria competente do executivo municipal que providencie melhorias na estrada municipal IBG 242, Gino Novelli, que liga o distrito de Cambaratiba ao Rio Ribeirão dos Porcos, de autoria do vereador Mira. O vereador Mira também solicita do executivo municipal que providencie melhorias na praça 4 de julho, localizada no bairro Jardim, Nações Unidas. Indicação do vereador Marco Fonseca que requeira, junto ao setor competente, a limpeza, roçagem e manutenção geral da Praça do Jairim do Bosque. Também requer, junto ao setor competente, manutenção em alguns trechos da IBG 356, Domingos da Fonseca, da autoridade do vereador Marco Fonseca. Requer, junto ao setor competente, a operação tapa-buracos na Avenida Carlos Russi, no trecho entre a João da Fonseca e a Avenida Sala, em Saade, da autoridade do vereador Marco Fonseca. O vereador Marco Fonseca requer, junto ao setor competente, a manutenção da área verde do Jardim Eldorado 2, vereador Manuel Fonseca, filho. Requer, junto ao setor competente, o conserto da canaleta do cruzamento da Avenida Japão com a rua Manuel da Fonseca, também de autoridade do vereador Marco Fonseca. Requeira, junto ao setor de trânsito, que implante estacionamento na rua Setim Montanari, apenas na lateral do condomínio Vilagem, impedindo o estacionamento do outro lado da via em questão, também de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicite, do setor competente, a restauração do asfalto na rua João Batista Escarpim, próximo ao número 914, no Jardim Tropical, de autoria do vereador Marco Fonseca. Instalação de equipamentos para exercício físico tipo academia ao ar livre na praça do bairro São José, de autoria do vereador Marco Fonseca. Reparos urgentes na esquina da rua Pereira Landim com a Avenida Dom Pedro II, também de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica dedetização contra pernilongos em todo o município. Marco Fonseca também é o autor. Indico ao presidente desta Casa de Leis providências junto ao Executivo Municipal a respeito dos requerimentos vencidos de minha autoria. Vereador Marco Fonseca. Indico ao Serviço Autônomo de Saúde que quando dá necessidade de convocar os médicos para eventos internos que se divida em dois grupos para não comprometer o atendimento à saúde da população. De autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz. Vereador Carlinhos também indica ao setor competente da prefeitura que realize a retirada de entulho na rua Aristóteles Lula ao lado do numeral 259 Jardim Terra Branca. Ainda do vereador Carlinhos indica a senhora prefeita que requeira junto ao setor competente a realização de roçagem do mato e poda do Pingo de Ouro na Praça da Bíblia localizada no bairro Jardim de São José e também aqui anexa fotos. Vereador Carlinhos e quer junto ao setor competente a realização da operação tapa-buracos na rua Emílio Coradetti na Vila Guarani. Vereador Aline Sertori indica que seja instalado o letreiro na fachada do prédio da EMEI Joana empresas públicas e privadas visando a instalação e implantação de alimentos e insumos para animais domésticos. Vereador José Aparecido da Rocha indica a pasta competente da Prefeitura a continuação do serviço de tapa-buraco na Avenida Major Silvestre Rodrigues Teixeira e na Avenida João Fará entre os bairros de Ardinha Natália e Santa Catarina. Vereador José Rocha indica ao setor responsável do Executivo Municipal a realização do serviço de roçagem no entorno do prédio da Unidade Básica de Saúde do Jardim dos IPs. Vereador Marco Fonseca Moção de pesar externa pela senhora Maria Venância Machado manifestando condolências à família. Moção de pesar à família Dentini pelo falecimento do senhor Mauro Viana Dentini também assinada pelo vereador Marco Fonseca. Moção de pesar externa pelo falecimento da senhora Ercília Santesso Ribeiro manifestando condolências à família de autoria dos vereadores Tiago Pioto José Rocha e Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Hélio Scheliga manifestando condolências à família de autoria do vereador José Aparecida Rocha. O vereador Marco Fonseca externa pesar pelo falecimento do senhor Luiz Belando Sarmiento manifestando condolências à família ofício especial assunto solicito o envio de documento ao executivo municipal para conhecimento e providências solicito de vossa excelência que após os trâmites regimentais encaminhe a senhora prefeita municipal Cristina Maria Calil Arantes o que segue para conhecimento e providências oportunas Marco Antônio da Fonseca é um documento que o vereador recebeu e está encaminhando para a senhora prefeita emoção de pesar externa pesar pelo falecimento do senhor Antônio Mancini manifestando condolências da família vereador Marlos Mancini Marco Fonseca e Tiago Pio senhores vereadores quer destacar uma indicação além do Marco mais alguém quer destacar sua indicação desse trabalho que foi feito essa semana com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca boa noite senhor presidente demais membros da mesa vereadora vereadores público presente funcionários desta casa imprensa bom é tem uma indicação senhor presidente que eu faço a vossa excelência pedindo para cobrar do executivo a resposta a alguns requerimentos de minha autoria que não vieram já vencer os prazos legais além disso dentre as indicações existem alguns pedidos alguns pleitos como detetização da cidade contra os pernilongos ações contra escorpiões reparos de buracos no centro e também na perimetral em alguns bairros como por exemplo lá na avenida Carlos Russi no trecho que compreende ali a rua João da Fonseca até a avenida Salen Saad também a questão de manutenção nas praças como no jardim do bosque que é alvo de várias reclamações jardim américa também que eu recebi uma comissão de moradores vila guarani São José dentre outras também requer eu já estou fazendo a reiteração do concerto daquela canaleta ali na avenida Japão ao lado do Lula da autoescola na Japão com a rua Manuel da Fonseca a canaleta está bem funda e com bastante buraco e tem ali um trânsito um fluxo de veículos muito grande que vem da entrada de Itápolis e também em razão do mercado que nós temos ali nas proximidades a substituição das grades de algumas bocas de lobo inclusive eu cito alguns locais aí e também a limpeza do dissipador ali no Jardim das Paineiras 2 a senhora prefeita disse no começo do ano que iria providenciar tão breve possível a detetização dos bueiros de nossa cidade e também das galerias dos postos de motoramento então também existe essa indicação de minha autoria manutenção na área verde lá do Jardim Eldorado 2 denominada Manuel Fonseca Filho fica nas proximidades ali na casa do ex-presidente ex-vice-prefeito e primeiro-secretário Mira e também do vereador Leopoldo também recebi algumas cobranças ali na construção de praça também que inclusive já teriam conversado com o vereador Mira e com o vereador Leopoldo que também já é alvo de cobrança de ambos nesta casa reparo nos parquinhos de algumas praças limpeza no acostamento ali na avenida Romão Fernando que dá acesso à rodovia Victor Maide também ao transbordo de lixo ao aterro sanitário desativado bem como a limpeza eu recebi algumas fotos ali do almoxerifado municipal a limpeza ali de toda a área do almoxerifado municipal e também nas proximidades do albergue ali para cima da José Custódio ali tem um funileiro ali o Cruz muito amigo meu que me manda foto quase que diariamente áudio quase que diariamente ali na antiga estação ferroviária ali logo depois do albergue ainda na José Custódio está um matagal muito grande o asfalto esfarelando inclusive no final de semana no sábado teve um problema ali de uma moça que estava atravessando ali e um miliante saiu correndo atrás atrás dela ali que deveria inclusive estar no albergue municipal também peço a limpeza de algumas ruas na Vila Maria no Maria Luisa manutenção em alguns trechos da IBG Domingos Fonseca que também está com muito problema também foi um pessoal ali das proximidades ali da estrada me procurar no meu escritório limpeza e manutenção na Praça do São Benedito vendo algumas publicações do Itálico Moreale eu percebi a preocupação dele e a forma que estava a praça e passei lá para ver a praça e realmente a praça precisa além de roçagem manutenção e pequenos reparos antes que ela fique completamente deteriorada e logo logo nós temos aí a festa tradicional de São Benedito que já é uma festa centenária em nossa cidade juntamente com o vereador Carlinhos soluções ali na rua Santa Luzia é um problema crônico que está acontecendo ali que tanto eu quanto o vereador Carlinhos da empresa Cruz já fomos cobrados então nós fizemos uma indicação em conjunto também apresenta a senhora prefeita um ofício para ser encaminhado junto ao DR para o conceito do gradil ali do pontilhão ali do pontilhão que liga Ibitinga Tabatinga ali que liga o Correguinho que tem o gradil ali de concreto está caindo e vários ali tem um trânsito grande um fluxo de veículo grande inclusive de caminhão de cana e vai acabar causando algum acidente se cair aquela barra de concreto em algum veículo passando embaixo daquele pontilhão e que todos nós sabemos o movimento que é ali também a operação Catagalhos em algum trecho da nossa cidade substituição das lâmpadas queimadas nas entradas da cidade ali no Cristo Redentor o vereador Matheus Carreiro estava correndo esses dias à noite mandou um vídeo para mim ali e eu pude perceber como estava pagado ali complicado e também tem um para baixo do Cristo também até 7 de setembro então é importante ali ter uma manutenção maior na troca de lâmpadas ali também na entrada da cidade e também em algumas praças de nossa cidade dentre outras indicações que eu vou falar na tribuna ou na explicação pessoal muito obrigado senhor presidente uma palavra ao vereador Carlinhos boa noite senhor presidente membros da mesa demais vereadores por presente o pessoal do jornal noticiantes de Bariri o qual é sempre um prazer receber aqui e que seja mais vezes próximo a gente aqui duas indicações que eu quero mencionar aqui uma delas é referente a palestra que teve a palestra que teve ali no sindicato onde o pessoal da USP compareceu e aonde as pessoas que fazem parte da saúde vou dizer assim quase todos participaram dessa palestra eu estive no posto de saúde ali no SAMIS e tinha pessoas ali agendadas e não foi atendida então isso não é aceitável uma vez que quando a pessoa agenda com dificuldade muitas vezes fica tempo na fila de espera e quando chega de ser ali atendido chega no posto e não tem a pessoa para atender isso não é aceitável por nenhum de nós vereadores aqui dessa casa então somente eu fiz essa indicação para que se colocassem duas partes já que vai ter a palestra que divide as pessoas da saúde em duas partes para que fique alguém atendendo porque ali não tinha ninguém nem para atender nem na recepção ou melhor pessoas ali do alto escalão para atender as pessoas que estavam chegando ali e queria as informações o qual eu como vereador tive que atender porque eu achei que a necessidade era grande e eu tinha que atender a pessoa assim porque ela deixou seu trabalho deixou tudo para chegar até no posto e não tinha ninguém para atender ali dei a ele o respaldo que ele precisava saiu até contente agradeceu não tinha nem que agradecer porque esse é o trabalho do vereador atender aqueles que procuram a ele e tem necessidade e a outra indicação que eu fiz também aliás na indicação é a moção de apelo a CPFL devido ao atendimento disponibilizado à população ebitinguense que por meio do pouso de atendimento o qual possui espaço físico bastante limitado em um único e um único atendente é outro local que está com bastante dificuldade as pessoas procuram ali eu fui pessoalmente também procurar resolver um problema meu e fui embora uma vez que tinha tanta gente até do lado de fora tirei fotos e depois eu apaguei eu ia passar colocar também anexo na minha matéria e deixei de lado e ali não é aceitável também porque a CPFL ela presta um serviço quando é a manutenção é até mais ou menos vou dizer meia boca não é perfeito não meia boca mas quando é atendimento ao cliente o qual é a sua conta de luz o atendimento ali não é culpado a moça que está ali mas tem que aumentar o número de funcionários eles arrecadam muito então é essa minha moção de apelo para que a CPFL venha ter um olhar especial para a cidade de Bitinga uma cidade que tem crescido dia após dia e não é aceitável a diminuição de funcionários o espaço é pequeno é insuficiente para agregar as pessoas ou para receber as pessoas que vão até ali e isso não pode ser aceito pela prefeita por nós vereadores e a cidade clama e nós aqui estamos para brigar por eles e ajudá-los nessa conquista então somente essa moção de apelo e eu espero que chegue até os as pessoas responsáveis e venha dar para nós o retorno que nós precisamos passa a palavra ao vereador Leopoldo boa noite senhor presidente membros da mesa demais colegas vereadores público presente quero cumprimentar aqui a imprensa de Bariri a população embitinguense eu queria aproveitar só o gancho da fala do vereador Carlinhos eu quero parabenizar o senhor vereador por essa moção de apelo eu no ano passado eu já havia feito eu não me lembro se foi um ofício ou um requerimento que eu enviei para a prefeita solicitando que ela mesmo fizesse esse pedido para a CPFL para que pelo menos aumentasse um atendente a mais o funcionário lá por mais que ele seja profissional ele não consegue atender toda uma demanda de uma cidade é muita gente que vai lá resolver seus problemas às vezes vai lá pegar uma segunda via vai lá pedir para cortar uma ligação para fazer uma ligação então realmente de fato além do espaço físico ser limitado é apenas um funcionário e às vezes um estagiário então realmente essa cobrança ela deve ser feita a população realmente merece um atendimento melhor então eu queria cumprimentar o senhor por essa moção de apelo e queria aproveitar também algumas indicações que foram feitas várias do vereador Marco Fonseca cobrando roçagem eu acredito que todo final de ano eu acredito que a administração pública ela tem que estar engatilhada e preparada e focada para três problemas que surgem logo no início do ano devido ao alto volume de chuvas que acontece que é o que a dengue devido ao excesso de loteamentos terrenos ociosos que tem pela cidade o mato cresce muita gente a gente não pode generalizar mas muitas pessoas acabam contribuindo jogando copo plástico lixo nos terrenos acaba acumulando água então é um local propício para o criador da dengue outro problema são as erosões no asfalto então tem que ter também mais ou menos um recurso do governo do estado uma emenda mais ou menos engatilhada para você fazer um tapa-buracos depois que passar janeiro, fevereiro e março que é o período que caba as chuvas e as estradas rurais que sofrem muito essa semana eu passei por algumas estradas inclusive passei lá pela estrada do Palmital que o município através da Secretaria de Agricultura está fazendo um trabalho em parceria com a usina e lá foi feito foi tirado um barranco foi feito umas lombadas foi cortada a estrada só que aí com o período da chuva o serviço da prefeitura foi interrompido então falta só a conclusão da prefeitura e os moradores daquele local os usuários da estrada eles estão aguardando que o poder público retome o serviço para eles poderem passar ali pelo local tranquilamente então esses problemas todo o começo do ano vereador Mira vereador Marco Fonseca que foi prefeito sempre acontece então a administração ela tem que já estar pensando nisso no começo do ano para quando acontecer no final do ano para quando acontecer no começo do ano porque é inevitável esse período de chuva sempre acontece esses problemas passa a palavra ao vereador Matheus Carreiro boa noite senhor presidente demais membros da mesa vereadora vereadores público presente a imprensa que nos acompanha e a todos que estão nos ouvindo eu quero parabenizar o novo vereador pela moção de apelo a CPFL inclusive ontem não deu tempo de eu fazer porque aí vai entrar só para outra sessão mas o que eu acho que com a moção de apelo do senhor já vai melhorar uma pessoa pediu um serviço ali e vamos dizer assim aí foi para Bariri até aproveitar aqui o jornal foi para Bariri chegou em Bariri não tinha nem sido então acho que talvez é falta de funcionário falta de espaço então venha a parabenizar o senhor aí pela moção espero que a administração resolva junto com a CPFL esse caso porque infelizmente não tem espaço físico não tem atendente e isso deixa a desejar a nossa população parabéns só completando a fala do vereador Leopoldo vereador Matheus geralmente as pessoas que procuram ali eles procuram na hora de almoço eles trabalham né e na hora de almoço é corrido e quando chega ali encontra uma fila enorme e eles ficam desesperados e eles falam perguntar para mim vereador o que pode ser feito aqui eu falei moção de apelo então fotografei infelizmente eu apaguei a foto e passou mas eu conto com vocês para provar e nós enviar e ter resposta mesmo porque a CPFL os custos né para quem usa a energia elétrica todo mundo usa não vive sem energia elétrica são altos e se não pagar corta mesmo então eles tem sim que pôr funcionário mais funcionário pôr um prédio adequado para atender a nossa população parabéns mais uma vez passo a presidência ao doutor Marlos com a palavra o vereador Zé Rocha eu fiz um boa noite aos novos vereadores presente público presente que está acompanhando pela nossa rádio de Bitinga e também pela imprensa aqui de noticiante de Bariri isso mais uma vez desejo seja bem vindo eu tenho feito uma indicação para dar continuidade ao Tapa Buraco na João Fará ali próximo lá no dos bairros ali do posto do Doquim ali para frente me lembro agora os bairros ali eu indo lá para Santa Catarina no final Natália e na Avenida Major Silvestre Rodrigues para dar continuidade também que parou até no meio do caminho ali ao Tapa Buraco que pudesse dar continuidade a esses trabalhos lá na João Fará bem próximo a Santa Catarina no Jardim Natália também é importante voltar a esses serviços para o Buraco e estava questionando o responsável sobre algumas questões também que até mesmo nessa casa foi colocado ele da questão de massa de concreto em alguns buracos ele explicou que indivíduo esse tempo de chuva essas questões é onde pode dar uma segurança melhor depois vem fazendo com a massa asfáltica por cima foi uma dessas explicações que ele tem dado tem cobrado muito e outra questão até mesmo eu tenho feito uma indicação passada o novo vereador Marco vem cumprimentando essa indicação a importância da limpeza da praça do bosque ali não somente a praça mas ali em volta do campo em geral até mesmo a questão do entorno que foi motivo também de reclamações de moradores já estive lá presente e vem reforçar através da sua indicação que possa dar uma atenção mesmo realmente que faz tempo que precisa fazer um trabalho ali de limpeza iluminação fazer um que é uma praça muito aconchegante que precisa de um reparo sim não somente de limpeza mas de reparo para que dá ali uma oportunidade aos moradores o free infelizmente está virando um ponto de interpercente ali infelizmente é uma praça muito bonita mas poderia ter sim um respaldo melhor da nossa administração e estava dando uma continuidade também na questão do serviço buraco tem falado ali andado lá para o lado do IP a Santa Clara tem conversado com o Furco que é responsável que pudesse fazer o mais urgente atender esses bairros que está precisando mesmo desse serviço que é um dos serviços que precisa ser feito e a roçagem da UBS lá do IP também que precisa de outras UBS também que eu tenho dado uma olhada e que está precisando fazer uma limpeza geral também então é um dos trabalhos que tem feito é isso aí que eu tenho que estar passando eu volto a presença o vereador Zé Rocha solicito o senhor secretário que faça as leituras recebidas requerimentos dos nossos vereadores diversos em diversos ofícios agradecendo as moções que o vereador Matheus enviou aqui um ofício de agradecimento do senhor Carlos Alberto dos Santos Cruz que assumiu a secretaria de governo também de Gustavo Canuto ministro de estado desenvolvimento regional Marcos Penido secretário de estado de infraestrutura e meio ambiente e também de Antônio Roque pedreira júnior chefe de gabinete do ministro um ofício 34 do SAI cumprimentando informamos ter recebido o requerimento 71 2019 da autoria do vereador Marco Fonseca enviando aqui respostas sobre enviar a tabela vigente e anterior da tarifa de água e esgoto quais são os serviços que o SAI presta ao consumidor e qual o custo para cada serviço aqui a resposta do SAI da Câmara através de Fátima Aparecida Johansen envia aqui a balancete da receita e despesa do mês de fevereiro de 2019 da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã o presidente Eliezer de Carvalho envia aqui uma indicação que passou por aquela casa ao senhor presidente da Câmara de Bitinga da Controladoria Geral da União agradecimento a moção feita pelo vereador Matheus Carreiro Wagner de Campos Rosário e procurador geral do Estado também agradecendo o vereador Matheus Carreiro Maria Lia P. Porto Corona Senhor secretário que faça as leituras recebidas de diversos legadores requerimento informações sobre possíveis multas lavradas pela CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo ocorreram autuações em relação ao transbordo do lixo no período de julho de 2018 a março de 2019 se sim quantas informar datas motivos seus respetidos valores e se houve reincidência em algumas delas de autoria do vereador Marco Fonseca está em discussão votação favorável Fernandes que estão os contratos se manifestam está aprovado o requerimento do novo vereador Marco Antônio da Fonseca requer informações sobre o programa avançar cidades mobilidade urbana a prefeitura municipal de Biting está inscrita para participar do programa de autoria do vereador Marco Fonseca discussão votação favorável permanecer com isso então os contratos se manifestam está aprovado requer informações sobre a realização de eventos recreativos nos bairros do município também de autoria do vereador Marco Fonseca discussão votação favorável permanecer com isso então os contratos se manifestam está aprovado o requerimento do novo vereador Marco requer informações sobre a instalação de redutores de velocidade e reforço na sinalização da avenida Marilda Alves Lopes de autoria do vereador Marco Fonseca discussão votação favorável senhor que é o senhor que é o senhor que é o senhor informe informaçóis sobre o trânsito da avenida perimetral com a Cetimio Montanari nas proximidades do supermercado Big Mart o que a prefeitura municipal e a pasta competente planejam fazer em relação ao trânsito da avenida perimetral com a Cetimio Montanari nas proximidades do supermercado Big Mart autoria do vereador Richard de Rosa discussão uma palavra ao vereador Richard Porto e Rosa boa noite presidente membros da mesa colegas vereadores público que nos acompanha aqui através do plenário da Câmara Municipal também através do grupo de Rosa de comunicação nas redes sociais também agradecer a imprensa na nossa região que se faz presente com relação a esse requerimento eu já fiz um requerimento ano passado até uma forma de indicação ao executivo para que tomasse algumas providências com relação àquele trecho ali depois da abertura daquele empreendimento aquele supermercado naquela região a gente sabe que o fluxo de veículos aumentou consideravelmente naquele trecho da perimetral principalmente em relação ali também naquele cruzamento ali na Cetimio Montanari a gente sabe que ali é muito perigoso é um trecho onde se transita muita gente tanto de veículos quanto a pé então o meu requerimento vai ao encontro das necessidades e da demanda da população principalmente daquela região ali apesar que eu acho que eu acredito na verdade que a cidade toda passa por ali não só os moradores daquela região que é uma região muito grande na nossa cidade até chegando comparada com as cidades da nossa região então o meu requerimento é com relação a isso o que a prefeitura tem estudado já que a resposta vem sempre com esse termo estudando o que a prefeitura tem estudado com relação ao trânsito ali principalmente com relação ao trecho do Big Mart já até foi pedido uma rotatória antes ali algum tipo de intervenção ali naquele trecho do Big Mart para que as pessoas não precisassem ir até lá embaixo mas já que não foi feito que seja planejado ou colocado em prática melhor dizendo melhor até como resultado que coloque ali algum tipo de de redutor de velocidade ou até mesmo um semáforo naquela região porque realmente é um local principalmente nas horas de pico onde transita muita gente a pé e muitos veículos passam por ali e com risco alto de acidente talvez o novo vereador vai ter três semáforos aí para fazer licitação talvez de repente vindo do semáforo pode fazer o trabalho que tem que ser feito ali no Big Mart que você tem tanto cobra aqui já não é a primeira vez acho que já diversas vezes indicação sua já foi debatida nessa casa eu espero que agora que talvez aí se não me engano com a vinda da licitação dos que possa de repente atender essa questão aí toda vez que a gente traz aqui né presidente algum tipo de reclamação sempre é demanda da população o vereador ele é a voz do povo nós estamos aqui para representá-los e qualquer tipo de requerimento indicação que o vereador traz pelo menos eu acredito que os dez aqui são desse mesmo sistema é porque houve qualquer tipo de reclamação principalmente da população que é a que paga o imposto e na verdade a população que usufrui né daquilo que eles tanto pedem então a população merece a benfeitoria merece principalmente a questão da segurança né que aquele pedaço realmente está bem complicado e muito perigoso então a gente espera de coração que o executivo tome providências urgentes com relação àquele espaço espero que um desse semáforo seja para aquela região ali obrigado presidente com a palavra o vereador Thiago Piotra aquele trecho ali só endossando né a questão que o vereador Richard coloca ali da Cetim Montanari com a Perimetral realmente tem um grande fluxo é de carro saindo e entrando por causa do acesso ao bairro né Richard ali você tem acesso ao Santa Clara ali por baixo então enfim e depois você sobe para todos os outros bairros então ali acaba tendo um fluxo muito grande os horários de pico chega a taravar a Perimetral é um trecho ali que eu também sempre estou passando ali naquele cruzamento a parte de baixo do vilagem assim é realmente muito preocupante ali inclusive por uma questão de acidente de segurança porque os carros eles começam a virar e não tem onde ficar naquele cruzamento e aí o pessoal da Perimetral vem em alta velocidade às vezes não percebe que os carros estão parados para virar então é muito tenso aquele cantinho e uma coisa só fazendo um apontamento e uma sugestão já nesse sentido que eu falei com o pessoal do trânsito mas que vale a pena inclusive o vereador Marco quando o prefeito e naquelas readequações da avenida fizeram algumas algumas melhorias no sistema de retornos da Perimetral que as grandes cidades tem você não cruza avenidas de fluxo de alta velocidade você tem que fazer retornos ou né e ali a gente percebe que é cruzamento direto então isso para ter uma colisão inclusive naquele trecho lá em cima também do Pavilhão de Exposições que a gente sempre fala o Vila de Souza Santos se a gente não tem o cruzamento direto muda o local do retorno e permite o acesso para o bairro isso é muito mais funcional pensando no cidadão no pedestre que está ali passando e para o fluxo também de carros então fica aí nesses estudos do trânsito e tudo mais essas adequações está na hora da gente modernizar principalmente a nossa principal avenida que é a Ivanil Franciscini dar a volta na cidade a Perimetral então vale a pena não somente o apontamento para aquele ponto e aí aproveito para endossar mas para a gente provocar mais ainda vamos melhorar ela inteira já que precisa já vamos marcar esses pontos aí fica a sugestão porque na verdade se você parar para pensar a Avenida Perimetral realmente era para ser uma avenida de fluxo rápido e naquele trecho depois do mercado realmente ele aumentou muito ali o número de pessoas que passam por aquele local se você parar para pensar ali tem muitos bairros tem aproximadamente 15 mil habitantes que moram naquela região e muita gente vai por baixo porque é mais rápido mesmo né realmente é uma rua mais rápida ali é Santa Clara é o Jardim São Paulo Paulo de Biasa Jardim América Verona IP Santo Antônio né Felicidade Nova Ibitinga então realmente é ali uma região muito populosa onde tem muita gente que trabalha para a região daqui do centro e na hora nos horários de pico realmente o fluxo é muito grande mesmo você chega a engarrafar aquela região e fica muito perigoso né não tem o calçamento adequado daquela região do Sétimo Montanari também conta isso não é verdade então para que realmente seja pensado com carinho naquela região porque realmente aquela população ali merece muito presidente com a palavra vereador Leopoldo eu queria parabenizar o vereador Richard pelo requerimento é mais uma cobrança dessa casa né vereador eu me lembro quando esse problema ele existia ali perto do da caixa da água da perimetral né aí foi feito um retorninho ali um pouco para cá e amenizou o problema né isso na administração passada eu já havia feito essa cobrança o secretário de trânsito na época de segurança pública aqui nessa tribuna ele disse que ia ser feito não sei se o novo vereador Miriam se lembra né quando ele disse aqui nessa tribuna né ele falou olha o poder executivo vai acolher a sua sugestão a gente também acredita que um retorninho ali resolveria o problema quer dizer vamos dizer assim melhoraria bastante o problema ali né e faz tempo que essa casa está cobrando isso porque esse cruzamento aquele cruzamento também da da perimetral caiu vira de souza santos né que é aquela rua do já o serve né nos horários de pico meu deus do céu é são terríveis né então vale mais um reforço dessa casa aí para o poder executivo tomar uma providência ali antes que aconteça acidentes né e desafogue o trânsito ali desses locais né esse cruzamento com a eu vira de souza santos vai haver um semáforo ali né se eu não me engano tem um projeto para ter um semáforo ali né mas esse aqui da da perimetral com a se eu não tiver falando besteira aqui mas eu acho que vai haver um semáforo ali né agora esse aqui precisava ter uma solução também exatamente só mais um adendo presidente tomara que você seja certo com relação ao semáforo da eu vira souza santos porque eu morei naquela rua e eu já presenciei ali vários acidentes fatais naquela rua naquele cruzamento realmente ali é muito perigoso e em relação ali o ano passado nós fizemos um requerimento aqui nessa casa pedindo essa rotatória antes até da setime montanari para que realmente desafogasse ali aquele cruzamento né então se um retorninho exatamente um retorninho ali se se fizer um retorno acho que vai desafogar muito e vai diminuir muito o risco de acidente no cruzamento da setime com a perimetral então fica aqui o nosso apelo ao executivo para que seja solucionado mais alguém votação favorável Vanessa com isso estamos contra a semana de fevereiro está aprovado o requerimento do novo vereador Richard Porto de Rosa requer informações sobre o tratamento de água do SAE informar a quantidade da dosagem exata de cloro colocada em cada reservatório de água e poços do município de Bitinga bem como o envio do laudo fornecido pela empresa responsável e da análise realizada pelo SAE das águas distribuídas para a população nos últimos quatro meses qual a quantidade de cloro existente em estoque e quando foi a última aquisição e qual a quantidade adquirida de autoria do vereador Marco Fonseca discussão com a palavra do vereador Marco Antônio da Fonseca eu tenho recebido algumas reclamações e como eu já fui prefeito eu tenho um pouco de conhecimento sobre a questão do SAE e cada reservatório seja de poço profundo ou de apenas reservatório de água há necessidade de colocar a pastilha de cloro para a distribuição dessa água e chegou uma denúncia de que essa pastilha há exatamente dois meses não vem sendo colocada com a frequência adequada por isso eu requer o laudo eu não quero o laudo apresentado pelo SAE e sim pela empresa contratada do SAE que inclusive tem a obrigação de fazer constar nas contas de água entregue aos contribuintes mensalmente então esse é o primeiro de vários requerimentos que eu farei a fim de descobrir a veracidade desta denúncia que eu recebi mais uma denúncia contra o SAE está em votação favorável permanecer com isso estão os contratos se manifestam está aprovado o incremento do nobre do Marco Antônio da Fonseca requer o envio do cardápio elaborado e do que realmente foi servido nas merendas escolares da rede municipal de ensino desde o início do ano Marco Antônio da Fonseca discussão votação favorável permanecer com isso estão os contratos se manifestam está aprovado aqui o requerimento do novo vereador Marco Antônio da Fonseca quero informação sobre os carros abandonados em terrenos da cidade bem como nas ruas quais as providências que podem ser tomadas com relação aos veículos abandonados em terrenos e nas vias públicas do nosso município é de conhecimento a situação onde há veículos abandonados em terrenos com vidros quebrados e em seu interior inúmeros tipos de materiais descartados o que pode ser feito para se efetuar com a máxima urgência a remoção desses veículos de autoria do vereador Carlos Alberto mais uma vez boa noite esse requerimento sobre os carros abandonados em terrenos foi passado aqui nessa casa de leis o projeto no ano passado foi feita audiência pública e nós na verdade nós quase copiamos o projeto de Araraquara só melhoramos um pouco mais com a audiência pública com o pessoal do Conseg e foi feita alguma mudancinha um pouquinho para melhorar o projeto e eu fui chamado por um morador para visitar um bairro da cidade o qual eu fotografei vários carros abandonados num só terreno e na minha matéria tem as fotos em anexo ali e as pessoas pedindo solução para o problema hoje à noite quando eu cheguei aqui na câmara ou tardezinha estava quase escurecendo fui procurado por um cidadão aqui na porta o qual disse que tem um ônibus e ele procurou a vereadora Aline também para a solução desse problema do ônibus ali no Nações Unidas então até na próxima sessão vou fazer uma indicação eu quero que você assina junto comigo Aline eu ia até comentar vereador Carlinhos agora porque o vereador Leopoldo também recebeu a reclamação sim e vou fazer uma matéria para a próxima sessão a respeito dos ônibus abandonados uma vez que a empresa que ganhou acho que foi a licitação que foi feita ganhou para recolher esses carros e hoje não tem um guicho que tenha a capacidade suficiente para transportar esses carros grandes ou seja ônibus e caminhões que estão abandonados nas ruas e também tem vários outros veículos que estão abandonados e depois do nosso projeto que passaram aqui pela câmara já foram recolhidos quase 100 veículos que estavam estacionados nas ruas abandonados na verdade o qual o dono ele é notificado e com 30 dias que não tira o carro da rua ele é retirado do local e levado para um pátio que eu não sei onde fica mas isso também não interessa o que importa é que seja retirado e nesse local onde eu faço na minha matéria dessa noite o requerimento é um terreno que tem ali quase 50 carros no terreno e é onde tem ali bastante garrafa petes lixo criador de dengue e muitas vezes os vizinhos que cuidam tão bem da sua casa do seu terreno eles se sentem lesados uma vez porque ele pede solução e a solução não vem então através do requerimento que vai ser encaminhado ao DETRAN e também ao SAMIS esse requerimento para que venha tomar uma posição e que venha fazer limpeza do terreno uma vez também que as pessoas que muitos nos procuram eles falam assim não fale meu nome então nós como vereador fiscalizador e estamos sempre em contato com o povo nós trazemos para essa casa de leis aprovada vai ao encontro das pessoas que estão competendo para resolver esse problema e nós esperamos a solução desse problema para que todos venham a sentir feliz tranquilo e despreocupado contra as doenças que tem ocasionado tantas mortes uma vez que vitinha deu o caso bem embaixo de dengue mas Bauru Ribeirão Araraquara está um caos a saúde pública ali está um caos não pelo vamos dizer a saúde a dengue na verdade mais de 3 mil casos em Araraquara eu falo Araraquara porque em Araraquara eu sou bem íntimo ali empresa Cruz Carlinhos então eu sou bem íntimo Araraquara mais de 3 mil casos então isso chama a nossa atenção e nós queremos solução com a palavra vereador Leopoldo eu queria cumprimentar o vereador Carlinhos eu queria lembrar aqui que essa essa lei ela ela foi aprovada na legislatura passada né eu e o nobre vereador Mira nós estávamos aqui e foi uma lei difícil de ser aprovada né tinha muitos pedidos eu me lembro na época de para retirada de carcaças e carros abandonados nas vias públicas mas não tinha uma lei para isso então eu me lembro que o ex-vereador dessa casa o Jean ele ele apresentou o projeto me lembro que no começo ele teve dificuldade de aprovar o projeto teve pareceres da comissão em relação a constitucionalidade do projeto ele apresentou emendas depois apresentou substitutiva até que ele conseguiu aprovar o projeto mas uma lei que apenas proibia a permanência de carcaças e veículos abandonados só isso né mas a lei ela não tinha mecanismo nenhum para funcionar então ela precisava de uma de uma regulamentação do poder executivo aí nós aqui nessa casa assim que iniciou essa administração nós cobramos essa regulamentação a prefeita Cristina Arantes ela regulamentou através do decreto eu me lembro que eu até dei uma entrevista na rádio a respeito disso e eu ia até fazer esse comentário vereador que daquela daquela ocasião até o momento tinha sido recolhido praticamente quase sem carcaças e carros abandonados só que agora está voltando tudo outra vez né então precisa fazer o trabalho novamente é um trabalho que se não mudar a cultura da pessoa ali de deixar um carro abandonado numa via pública ou num terreno vai continuar infelizmente e tem que ser feito esse trabalho para não acontecer realmente problemas piores relacionados porque aí já começa uma coisa puxa a outra já começa a gerar problema para a saúde pública né Bauru o senhor citou a cidade de Bauru e Araraquara Bauru está vivendo a maior epidemia da história de dengue né esse ano nós não tivemos quase epidemia mas nós já tivemos epidemia aliás nós não tivemos quase casos de dengue e bitinga tivemos mas não chegou a ser uma epidemia mas nós já passamos por epidemia então eu quero cumprimentar o senhor por esse requerimento né e queria relembrar a história dessa lei com a palavra a vereadora Aline Sartori obrigada senhor presidente só para complementar o que os dois colegas vereadores apontaram eu também gostaria de dizer que quando nós assumimos a função de vereador e a nossa participação ativa dentro do conselho de segurança que é o consegue eu me lembro também que esse assunto era um assunto recorrente da nossa participação lá no consegue inclusive o capitão Coelho que não está mais na nossa cidade hoje ele está chefe na acredito que no município de Itacoaritinga mas ele também é um defensor da causa eu acredito que muito dessa lei muitos avanços que nós conseguimos que nós conseguimos obter lógico que lá lá atrás com a a questão da persistência do do vereador da época o Jean Ferreira mas que dentro do conselho de segurança foi muito debatido esse assunto o vereador Leopoldo também se lembra dessa questão mas o que eu gostaria aqui de abordar que nós também precisamos tocar num assunto que causa um certo desconforto nós de uma forma muito superficial acabamos debatendo esse assunto superficial não muito profunda nós debatemos essa questão dos carros abandonados audiências públicas passou por por conselhos mas também um assunto que causa desconforto e que nós precisamos também começar a trazer o debate aqui dentro da Câmara Municipal e se possível apresentar inclusive uma lei em relação aos imóveis abandonados nós de uma forma assim muito infelizmente de uma forma uma forma muito alta existe vários imóveis abandonados na região central em outros bairros nas regiões mais afastadas também do centro da cidade mas que assim como os carros abandonados nas vias muitas vezes acabam tornando esse problema em relação à saúde pública da dengue e outros problemas em relação à segurança dos próprios vizinhos desses imóveis também acabam causando um transtorno para a nossa população é por isso que esse assunto do carro abandonado é importante que a administração municipal tome as devidas providências notificando e fazendo de fato que a lei seja cumprida mas que esse assunto dos imóveis abandonados nós precisaríamos senhor presidente trazer de uma forma muito mais ampla também aqui para a Câmara está em votação o requerimento do nobre ador Carlos Alberto Dias favorável nesse que estão os contratos manifestar aprovado o requerimento quero informação sobre o galpão de agronegócio unidade de processamento mínimo da associação os produtores rurais de Ibitinga a PRIB quanto foi o gasto do galpão porque não está sendo utilizado o galpão algum projeto em andamento para utilizá-lo neste ano ou no próximo quais as pessoas que estão à frente do trabalho da associação dos produtores rurais de Ibitinga em autoria do vereador carlinhos da empresa cruz está em discussão o requerimento do novo vereador uma palavra do vereador leopoldo olha eu queria cumprimentar mais uma vez o vereador carlinhos por esse requerimento é é uma realmente de fato é uma judiação ver aquele prédio lá parado do jeito que está nós estivemos na inauguração houve um convênio entre a prefeitura e o estado para a realização da obra daquele prédio para o funcionamento da pribe e foi inaugurado começou a ser usado e de repente ele ficou abandonado de fato é uma pena me parece que aliás nós sabemos aqui que o problema é interno por parte da associação a gente realmente precisaria de uma resposta deles para ver como é que vai ficar aquele prédio porque o prédio aliás o prédio não está tendo cuidados com o prédio a gente vê lá o mato por volta do prédio sem cuidados de fato o dinheiro público que foi investido ali está lá abandonado a gente precisava de uma resposta da pribe para saber o que vai ser feito com a palavra vereador Marcos apenas para esclarecer que vem a resposta sobre o tema sugerido pelo vereador Carlinhos hoje pela prefeitura há um requerimento meu eu vou encontrá-lo aí e a gente pode eu posso falar na explicação pessoal está em votação o requerimento do do Carlos para morar para ter esse questão aos contrários se manifesta está aprovado o requerimento do Carlos Alberto Dias Marques requerimento quantos exames de ultrassom transvaginal foram realizados no ano de 2018 que está no ano de 2018 até a data de resposta deste Aline Sartori vereadora o salto com a palavra vereadora Aline Sartori obrigada senhor presidente a gente sabe que o dia internacional da mulher foi no dia 8 comemorado mundialmente no dia 8 porém eu gostaria aqui de estender o assunto no mês de março ao longo do ano obviamente mas eu tenho recebido demanda de mulheres que se encontram na fila de espera ou seja são enquadradas na demanda reprimida do do SAMIS que infelizmente estão tendo dificuldades para a realização do ultrassom transvaginal um importante exame inclusive de prevenção do câncer de colo de útero logicamente acompanhado do exame preventivo papa-nicolau mas eu gostaria de inclusive senhor presidente eu fiz uma pergunta que é quantos exames de ultrassom transvaginal foram realizadas no ano de 2018 até a resposta deste mas eu gostaria de incluir um outro questionamento se o senhor me permitisse que seria qual a demanda de mulheres que aguardam por esse exame até o momento e quando a gente começa ver que algum assunto alguma 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 demanda e algum tema é recorrente é porque assim a gente recebe as informações a gente recebe as questões da própria população mas de uma forma de uma amostragem de um público e no caso as mulheres só que eu imagino quantas pessoas não estão aguardando por esse exame e talvez até seria uma oportunidade para a prefeitura contratar um pouquinho mais do prestador de serviço que no caso é a IBMagem mais alguém? está em votação favorável permaneça com o instão o contrário se manifesta está aprovado vereador requerimento do vereador José Aparecida Rocha como funciona o sistema de limpeza dos espaços públicos esportivos escolas UBS limpeza pública em geral e outras repartições quem são os responsáveis pelas equipes existe divisão por equipes se não existe a possibilidade de se dividir funcionários por equipe e designar cada um para local a ser determinado pelo setor responsável quantos agentes da área de limpeza o município tem disponível para os serviços gerais favor enviar relação com o nome dos agentes e se possível local onde estão designados para exercer a função do vereador José Aparecida Rocha eu vou falar na tribuna sobre esse requerimento que eu vejo ele de suma importância porque é importante saber onde está a nossa equipe como está subdividida a nossa equipe quantos nós temos no nosso amoxerifado pessoas que exercem essa função na limpeza pública como está sendo aproveitado acho que há muitos pedidos aqui dos novos vereadores e às vezes nós não sabemos como estão o remanejamento das equipes e de repente um setor está tomando conta outro setor não enfim eu vou falar sobre esse requerimento na tribuna está em votação favor a planilha estão os contrários se manifestar aprovado o requerimento do vereador José Rocha função de congratulações ao dia do consumidor comemorado em 15 de março congratulando as conquistas alcançadas sendo que a lei 10.928 de 2001 de autoria do deputado Campos Machado que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre a natureza procedência e qualidade dos produtos combustíveis comercializados nos postos revendedores situados no estado de São Paulo uma grande conquista para todos os nossos consumidores de autoria do vereador Marco Fonseca da discussão votação favorável a pena desse que estão os contrários se manifestam está aprovado aqui a moção de congratulações ao deputado Campos Machado moções e aplausos às escolas professor doutor Ariovaldo da Fonseca a ETEC Escola Técnica Estadual de Ibitinga vereador e vice-prefeito de Ibitinga Sérgio da Fonseca externando todos os cursos técnicos universitários de Ibitinga pelo dia da escola comemorada anualmente no Brasil no dia 15 de março também moção e aplauso ao colégio Flávio Pinheiro pela data do 15 de março que comemora o dia da escola e ainda a escola Delfina Gomes da Fonseca também pelo dia que se comemora o dia da escola Está em discussão as moções de aplausos de autoria do vereador Marco Fonseca de autoria do Marco Antônio Fonseca dar uma apanhada aqui sobre a questão da escola que era Areová da Fonseca a moção de aplausos Delfina Gomes da Fonseca e também a escola tec estadual de Ibitinga e o colégio Flávio Pinheiro em discussão a palavra do Marco do Marco da Fonseca No último dia 15 de março foi comemorado o dia da escola e nós estamos vivenciando o que aconteceu a tragédia em Suzano a tragédia evitada em Ribeirão Preto e Araraquara na noite de ontem na tarde de ontem e na manhã de hoje também a questão lá em Sorocaba lá em São Pedro enfim nós sabemos da importância da escola para todo aluno para a sociedade sabemos que se por um lado a escola sozinha não é suficiente para garantir um bom rendimento escolar dos educandos por outro lado os pais sozinhos também não conseguem oferecer a educação integral para crianças e adolescentes pais e escola na verdade devem formar uma equipe que trabalhe com base na colaboração e compartilhamento por isso eu fiz essas quatro moções a escola municipal Delfina Gomes da Fonseca externando também a todas as demais escolas da rede municipal de ensino de Bitinga também uma moção de aplauso ao FLAP externado a todas as escolas particulares daqui da cidade de Bitinga também fiz uma moção de aplauso a escola estadual professor doutor Arevaldo da Fonseca externado também a todas as escolas estadual de Bitinga e também fiz uma moção de aplauso a ETEC de Bitinga que leva o nome do meu pai Sérgio da Fonseca externado a todos os cursos técnicos da cidade e também universitário de Bitinga para o senhor rogo pela aprovação dos demais pares pois todos nós sabemos da importância do papel na escola e esta data não poderia passar em branco está em votação a moção de aplauso do novo vereador Marco Antônio Fonseca votação favorá para a prevenção os contratos mas vai estar aprovado as moções de aplauso do novo vereador moção de aplauso maratona a primeira mini maratona dela e internacional e é uma funcionária exemplar aqui nesta casa de leis e merece todo o apoio de nós vereadores ela não foi correndo não né com a palavra vereador Carlos só com uma ressalva né Marco ela foi tão rápida que eu acho que quase todos os vereadores não ficam nem sabendo né pois é está em votação só para a planilha que estão os contratos e manifestos está aprovado a moção de aplauso moção de apelo a CPFL Companhia Paulista Força e Luz devido ao atendimento disponibilizado à população ebitiguense por meio do posto de atendimento o qual possui espaço físico bastante limitado em um único atendente de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz está em discussão a moção de apelo a palavra Marcos senhor presidente ele já foi discutido pelo vereador Carlinhos pelo vereador Mateus pelo vereador Richard eu só queria complementar aqui o que eles todos eles sabiamente colocaram que realmente as pessoas têm ficado ali na rua ali em frente ao Bradesco na 13 de maio que o local é muito pequeno antes era na perimetral ali próximo ao açougue do Rubinho ali perimetral com a avenida do parque e também já era um espaço acanhado agora é pior ainda as pessoas têm que ficar para fora no sol ou na chuva aguardando para ser atendido diante do pequeno espaço do local apenas para dizer que a CPFL claro ela tem os critérios para dar a concessão aquele escritório não é da CPFL é de particular que pede a concessão para poder fazer o atendimento público então não é um escritório vinculado à CPFL embora a autorização para determinados assuntos do sistema é autorizativa da Companhia Paulista de Força e Luz no entanto a CPFL deve prezar pelo atendimento dos seus consumidores razão pela qual essa moção do vereador Carlinhos é de vital importância à sociedade bitinguense está em votação favorável para a independência com a questão os contratos se manifestam e está aprovada a moção de apelo do novo vereador Carlos Alberto Dias Marques moção de aplauso a senhora Rose Barella proprietária da empresa Bordados Ricardo Barella pela inauguração de mais uma loja que aconteceu no último dia 15 de março de 2019 em autoria do vereador Marlos Mancini discussão uma palavra vereador Richard mais uma vez boa noite é só para ser bem rápido que eu quero parabenizar nós inclusive já fizemos uma moção desse tipo para a Rose para toda a equipe dizer que realmente engrandeceu e favoreceu muito a entrada de Bitinga eu quero salientar isso também a gente sabe que a entrada da cidade está muito esquisita está feia está escura a entrada de Bitinga está uma entrada que não tem nada a ver com uma estância turística e realmente a empresa da Rose ali do Bordados Ricardo veio para engrandecer aquela entrada de Bitinga realmente ficou muito bonito enriqueceu a nossa entrada pelo menos os empresários estão tendo essa consciência de que realmente é importante tanto para ele como o negócio mas para o município quando você fala em receber turista então parabéns a Rose espero que mais empresários também enxerguem como ela enxergou e levem as suas empresas para a nossa entrada perto do trevão porque realmente a entrada em si se depender do governo realmente está complicada sabe as palavras o Richard é interessante que ela fez um espaço para o descanso dos motoristas que vêm de viagem aquelas senhorinhas que também quer descansar um conforto especial para essas pessoas que realmente prestam esse serviço de vir até Bitinga né eu creio que é um é um norte que vai dar para aquele setor ali com certeza novos empresários novos investidores vai vir naquele espaço ali e tem para usar mesmo a Rose lutador trabalhador é uma família em olha ímpar um pessoal muito bacana eles se ficam no meio dos funcionários se igualam aos funcionários é uma dedicação é um carinho é um respeito pelos né pelos clientes que vem até a sua a sua loja ali mostrou sim um diferencial pensou naqueles trabalhadores também de dar um conforto de dar um oferecer para eles um descanso de dar um ali um sabe muito bom mesmo então parabéns aí o guardado Zigar e o doutor Mário foi muito sabe nessa moção de aplausos com certeza bem alamorada para essa pessoa que tanto merece votação os favoritos que estão aos contratos se manifestam está aprovada a moção de aplauso do vereador moção de aplauso à prefeitura municipal e ao SAAI pela realização do evento SBT na praça que ocorreu no dia 17 de março na praça João Abrão em comemoração ao dia mundial da água de autoria da vereadora Aline Sartori discussão votação só uma palavra vereador eu só eu só eu queria pedir permissão para a vereadora Aline se eu poderia assinar a moção esse evento ele lembrou bastante o sacode a praça quando tinha né então eu eu queria pedir permissão vereador queria parabenizar a moção e pedir permissão para assinar também obrigado votação só para a primeira questão os contratos de manifestar aprovado moção de aplausos externo moção de aplausos à prefeitura municipal de Bitinga e ao serviço autônomo municipal de saúde pela realização da segunda plenária da saúde que aconteceu no dia 14 de março do corrente ano no auditório do sindicato rural de Bitinga assinado aqui por Aline Sartori e José Aparecido da Rocha votação favorável permanecer cristão os contratos se manifestar aprovado moção de aplausos ao ministério público secretaria municipal de educação diretoria de ensino região de Itacoaritinga e ONG imagine 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 pela realização do primeiro grupo de formação e trabalho estratégias e ações junto a adolescentes em conflito com a lei que aconteceu no dia 13 de março de 2019 na escola professora Josefa Maria de Oliveira Bersano de autoria também da viradora Aline Sartori e do virador José Rocha discussão votação salva a previdência com a questão os contratos se manifestam está aprovada aqui a moção de aplausos vereador Aline Sartori e vereador José Rocha moção de aplauso a FAIB Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de Bitinga e FEMIB Fundação Municipal Educacional de Bitinga pela realização de colação de grau que aconteceu no Clube Campo Clube de Campo Andresa no último dia 15 de março de 2019 guia de autoria da vereadora Aline Sartori discussão votação os contratos se manifestam está aprovada aqui a moção de aplausos da nova vereadora toda a matéria será encaminhada de forma regimental e passamos para a tribuna livre 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre Luna Marco Aline quem mais e José com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca senhor presidente peço autorização para falar do meu lugar sentado pode ficar à vontade vereador bom apenas vereador Carlinhos hoje veio a resposta a um ou dois requerimentos meu através do MTR 197 e 198 o 197 respondendo a requerimento do Lúcio virador Marco Fonseca sobre a lei municipal 3531 de 2011 que beneficiou a pribe com a doação de imóvel na Vila Maria que é aquele imóvel lá antiga base da polícia ambiental lá na rua 12 que foi doado inclusive quando eu era prefeito então aqui a minha pergunta era se o imóvel doado se encontra em uso pela pribe a resposta do secretário agricultura e meio ambiente e também vice-prefeito Frauso Ruiz Sanches foi que sim o imóvel doado se encontra em uso pela associação dos produtores rurais de Bitinga a pribe segunda pergunta que eu fiz se o imóvel se encontra em bom estado de limpeza a resposta foi sim o imóvel se encontra em bom estado de limpeza e conservação a terceira se havia encargos por parte da pribe para receberem doação os encargos previstos na lei 3.872 de março de 2014 apresentados no artigo 2º parágrafo 1.2 estão sendo cumpridos sendo que não é de conhecimento da municipalidade qualquer fato em contrário ressaltamos que a referida lei faz concessão por 50 anos entretanto se observado o cumprimento da mesma concessão poderá ser revogado o segundo que diz respeito ao requerimento de vossa excelência vereador Carlinhos que é a MTG 198 responde ao requerimento também de minha autoria sobre a lei municipal 3.872 de 2014 que autorizou a concessão de direito real de uso da área pública municipal a aprib que é a área ali do lado da plena em atenção requerimento o secretário de agricultura e meio ambiente também vice-prefeito o engenheiro agrônomo Frauso Rui Sanches responde os dois questionamentos o primeiro os critérios para concessão mencionada na lei municipal estão sendo cumpridas por ambas as partes com base na lei 3.872 de 2014 informamos que até o momento não é de conhecimento da municipalidade que a aprib esteja em descumprimento da referida lei assim como por parte da municipalidade dois pelo sim ou pelo não informar o que vem sendo e o que não vem sendo cumprido pelas partes informamos que a associação passa por dificuldades organizacionais e também financeiras e no momento não desenvolve plenamente o trabalho desejado mas pelo que podemos observar a nova gestão está empenhada e estamos apoiando bem como a coordenadoria de assistência técnica integral a CATE de Jabuticabal de forma direta e delegada através da Casa da Agricultura de Bitinga assim como do Sindicato Rural de Bitinga e com extensão Atabatinga que estão apoiando essa nova fase da aprib inclusive sob nova direção com a qual esperamos que todos os trabalhos desejados e planejados pela cooperativa e também cooperados sejam efetivos a data de 13 de março de 2019 e foi protocolada nesta Casa dia 18 de março de 2019 percebe-se que esta área já foi alvo de dois requerimentos neste ano o ano passado nós fizemos quando da inauguração é importante frisar que lá é um espaço importante foi construído com verba do governo estadual em área da prefeitura municipal doar dado em concessão pela prefeitura a aprib que lá além do prédio existe equipamentos modernos de higienização de embalagem a vácuo de limpeza ou seja é algo de primeiro mundo só visto em cidades como Ribeirão Preto e Sorocaba das três cidades do estado de São Paulo que não é com exceção da capital paulista somente Sorocaba e Ribeirão Preto tem uma sede uma construção um galpão de água negócio tão equipado e tão competente no intuito de poder prestar um serviço de qualidade como este é fato público e notório que eles estão que tem passado e agora afirmado pelo secretário por problemas organizacionais e também financeiros mas o vice-prefeito coloca aqui que já existe uma nova uma nova diretoria da aprib que está efetivamente em cima disso obviamente que somente por esta resposta já é cabível saber que não está tendo cumprimento porque na lei municipal dizia que tinha que estar em pleno uso durante todo o tempo só o fato de não estar sendo utilizado aquele local já é um descumprimento da lei municipal que autorizava a concessão então existia existe para a pribe duas doações a doação na verdade uma doação e uma concessão a doação de forma vitalícia da sede deles lá na rua 12 na Vila Maria na Avenida Albino de Batista que foi cedida quando o vereador rígido e atual prefeita era vereador e eu era prefeito que esta é uma doação definitiva vitalícia e também a concessão por 50 anos através dessa lei de 2014 votada quando o vereador Leopoldo e pelo vereador Mira no mandato passado então é importante dar esse voto de confiança mas também que esta casa não seja enganada então mediante essa resposta a pribe tem que se mover tem que sair desse nível de conforto dessa situação de conforto que ela se encontra e correr porque se a pribe não quiser voltar a funcionar aquele local está abandonado eu passo lá todo dia o vereador Carlinhos e o vereador Mateus também passam todo dia por aquele trajeto o vereador Marlos também que busca e leva o filho o vereador Carlinhos anda todo dia o vereador Mateus busca e leva o filho eu busco e levo minha filha enfim ali a gente está vendo um local abandonado mato tomando conta do prédio nós sabemos que um prédio paralisado ele tem um desgaste além do natural ou seja o desgaste é um desgaste muito rápido e é um prédio como eu disse importante para o município então eu acho que esta casa mediante a resposta agora do novo requerimento do vereador Carlinhos assim que vinha essa resposta eu acho que nós temos que elaborar uma comissão de assuntos relevantes e procurar auxiliar tanto o poder executivo como a pribe no intuito de que volte a funcionar e volte a prestar o serviço no qual eles receberam como concessão eu tive a oportunidade eu não fui na inauguração mas eu tive a oportunidade de em três oportunidades adquirir os produtos e sei da qualidade do produto sei que não vai ter mais aquele atravessador ou seja o pequeno agricultor vai poder lá vender o seu produto higienizado embalado tudo certinho ou seja ele vai poder vender mais e ganhar mais porque não vai ter o atravessador então é importante que o poder executivo e se precisar que tenha o apoio do poder legislativo possa realmente efetivar o retorno das atividades salvo o melhor juízo não chegou a funcionar 30 dias aquele galpão de agronegócio então vamos esperar a resposta do requerimento do vereador Carlinhos e assim que vier esta casa assim como esses dois nós juntamos os dois e se essa solução não tiver encerrada nós pedimos uma comissão de assuntos relevantes se os novos vereadores assim aceitarem muito obrigado com a palavra o vereador Aline Sartori Boa noite senhor presidente colegas vereadores ao público presente aqueles que nos acompanham pelo rádio pela mídia social e também a imprensa regional visitando aqui a nossa câmara municipal noticiantes quero aqui apresentar os meus trabalhos desta semana e também os protocolos feitos para a sessão de hoje hoje foi um dia muito importante nós tivemos a conferência municipal do idoso que aconteceu lá no CRAS pela manhã eu acompanhei de uma forma integral o andamento dos trabalhos mas também tive a oportunidade de apresentar o projeto de emenda a lei orgânica que nós protocolamos no dia 11 de março onde nós estamos propondo a redução da idade para a gratuidade para a gratuidade do transporte coletivo na nossa cidade atualmente a lei orgânica cita que apenas aos maiores de 65 anos a gratuidade no transporte coletivo urbano ela é aceita hoje na nossa cidade e com a apresentação da carteirinha de identidade porém o artigo 39 do parágrafo terceiro do próprio estatuto do idoso ele cita que os municípios poderão adotar essa política da gratuidade do transporte já a partir dos 60 anos de idade e isso fica a um critério de cada cidade dispor sobre essas condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte coletivo local e esse projeto então tive o apoio dos vereadores José Aparecido da Rocha o Leopoldo e também o Tiago nós demos visibilidade para ele hoje lá na conferência lá na conferência dos idosos e eu gostaria de agradecer ao espaço que eu estive e que foi concedido através da secretária municipal de desenvolvimento social a Renata e também a presidente do conselho a senhora Sônia Ceorini que me deram oportunidade de dar visibilidade a esta questão de política pública mas que principalmente é uma questão de inclusão social e foi muito bem aproveitado porque o tema desse ano da conferência inclusive foi os desafios de envelhecer no século 21 e o papel das nossas políticas públicas então essa lei é com certeza uma proposta de política pública que visa incluir cada vez mais os idosos em relação ao acesso e ao transporte público de qualidade da nossa cidade mas debatendo o tema inclusive essa questão da mobilidade urbana os idosos e outros participantes da conferência reclamaram e muito em relação à disponibilidade do transporte coletivo na nossa cidade em relação aos itinerários em relação aos horários em relação à oferta da questão aos finais de semana e também aos feriados me parece que essa oferta dos horários fica reduzido aos finais de semana e também aos feriados então essa é uma pauta presidente que nós precisamos de fato resgatar novamente aqui na Câmara Municipal porque uma cidade precisa ter o transporte coletivo digno para a população utilizar hoje a tarifa do transporte está na está na para as pessoas fazerem o pagamento a tarifa é três reais mas eu acredito né que logo aí nós teremos uma uma questão de um talvez um possível aumento na tarifa do transporte coletivo então essa lei nós demos visibilidade nós conseguimos de fato ter apoiadores né inclusive os idosos que se utilizam dos serviços da prefeitura do centro dia do idoso e também do grupo da amizade então fica aí os meus parabéns pela iniciativa e pela realização da segunda conferência municipal do idoso quero aqui também dar visibilidade ao projeto de lei que apresentei para essa noite que institui a semana municipal de combate prevenção e esclarecimento a trombose venosa profunda e embolia pulmonar e estabelece parâmetros referências atribuições e objetivos de metas a serem buscadas quando a instituições das respectivas políticas públicas eu protocolo esse requerimento esse projeto de lei e eu vejo de profunda importância inclusive porque essa questão atinge também aos idosos e a população com idade mais avançada então precisa levar uma conscientização para as pessoas porque isso de fato é uma doença grave caracterizada pela formação de trombos dentro de veias profundas com obstrução parcial sendo os membros inferiores mais atingidos de 80 a 95% dos casos estou com problema no meu retorno aqui senhor presidente mas acho que a transmissão está ok né tá então tá bom então é um projeto de extrema importância inclusive porque tive uma pessoa da minha família o meu pai que infelizmente sofreu com essa questão da trombose sofre ainda as profundas os profundos como que eu posso colocar aqui as profundas causas né que infelizmente essa doença acaba acaba levando para cada para cada pessoa afetada então eu vejo como é o sofrimento e como é o dia a dia de uma pessoa que infelizmente sofreu a trombose e a embolia pulmonar então fica aqui esse projeto de lei protocolado também protocolei um outro projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação infantil nos atos da matrícula e rematrícula em creches e escolas da rede de ensino público e também privado o próprio estatuto do ECA determina no artigo 14 que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias infelizmente nós temos um movimento né que é contrário um movimento que está ganhando força infelizmente em todo o território nacional e internacional por isso essa questão e a importância desse projeto de lei ser protocolado e que se torne lei de fato na nossa cidade para que a obrigatoriedade das vacinas já instituída em 1976 conforme determina o artigo 27 do decreto federal sejam estabelecidas em todo o território nacional as vacinações como tal defendida pelo próprio Ministério da Saúde são contra as doenças controláveis por essa técnica de prevenção considerada relevante para a nossa saúde pública inclusive então eu coloco esse projeto de lei porque eu vejo que é de profunda importância priorizar a saúde das crianças e dos adolescentes na nossa cidade tanto do ensino público quanto do ensino privado aqui uma indicação que vai para a senhora prefeita e também para o secretário de educação Francisco Talarico para que seja instalado um letreiro na fachada do prédio da creche dona joaninha quero aqui dizer também da minha participação e das moções de aplauso que eu apresentei foram moções muito pertinentes porque eu estive no local participei do evento e averiguei em loco os temas debatidos então foi a questão do primeiro grupo de formação e trabalho de estratégias e ações juntos aos adolescentes em conflito e qual o papel da educação debatido junto com a Secretaria de Educação com a Secretaria Regional de Itacuaritinga com a ONG Imagine e com o próprio Ministério Público aconteceu no dia 3 lá no auditório da Escola Josefa eu também participei da segunda plenária da saúde que aconteceu no dia 14 de março no auditório do Sindicato Rural sobre o tema democracia e saúde também estive e participei do evento SBT na Praça um evento muito dinâmico inclusivo já estou finalizando senhor presidente um evento dinâmico inclusivo e que levou toda a família até o local eu estive tive oportunidade de acompanhar o evento desde o início e ao término e eu vi como a população realmente estava engajada tanto no serviço expressado quanto as questões ali de concentração porque de fato o evento ele foi elaborado e montado em comemoração ao Dia Mundial da Água então fico meus parabéns à senhora prefeita e também ao gestor executivo do SAAI Luiz Carlos Costa também estive na colação de grau dos alunos da faculdade da FAIB que aconteceu na sexta-feira no dia 15 de março onde os alunos de turismo pedagogia e administração tiveram de fato a oportunidade de receber o seu diploma num ato emocionante todas as famílias os estudantes e um futuro promissor para essas pessoas que alcançaram com tanta dificuldade o acesso ao ensino superior eu quero aqui então só para finalizar deixar e deixar mais uma vez né e enfatizar a questão do meu requerimento em relação ao a demanda reprimida do ultrassom transvaginal nós sabemos a importância desse exame para a prevenção da saúde da mulher então fica aí mais uma vez o meu apelo ao poder público para que possa de fato ampliar o acesso dessas mulheres que necessitam tanto desses exames obrigada senhor presidente gostaria de com a palavra Matheus Carreiro Matheus Carreiro passam a presidência para o vereador Mira com a palavra o vereador Zé Rocha boa noite presidente demais vereadores boa noite presidente demais vereadores o povo presente quero cumprimentar aqui a imprensa de bareri noticiante é o Pedro Pedro Casari e Thaís Moraes quero cumprimentar o grupo de Rosa que está conosco acompanhando pelas redes sociais e gostaria de falar aqui dos trabalhos que eu tenho feito durante essa semana senhor presidente eu quero falar da audiência pública que vai ter amanhã dia 20 de março às 17h30 pela comissão de constituição legislação justiça e redação discutirá os seguintes projetos o projeto de lei cumprimentar 39 de 2018 vem estabelecer normas para implantação regularização de loteamento inclusive de acesso controlado e condomínio de lote da autoria do executivo municipal protocolado nessa casa 19 de 11 de 2018 o assunto é de suma importância para o desenvolvimento urbano da cidade fazendo pauta em diversas reuniões além do que virá regularizar situações e adequar legislação sobre o assunto conta com a emenda da comissão constituição legislação e justiça e redação e uma mensagem aditiva do próprio executivo o projeto e a emenda já foram analisados pela comissão e condição e redação faltando apenas a mensagem aditiva do executivo que será discutida na audiência pública desde já eu gostaria de cumprimentar os novos vereadores que fazem parte da comissão o presidente Marco Antônio da Fonseca o doutor Mário Silva Mancini e o Tiago Pioto e o projeto de lei cumprimentar 40 de 2018 que estabelece prazo para regulação de prédios e acréscimos reformas com pendência de autoria do vereador Mira protocolado nessa casa em 30 de 11 de 2018 o assunto é de relevância por atender aos munícipes que conta com uma pendência em suas construções junto à prefeitura sendo uma oportunidade de regularização em análise em análise pela comissão de construção que decidiu por discutir o assunto junto à população colocando o projeto na pauta da audiência o projeto de lei cumprimentar 90 de 2018 vem estabelecer obrigatoriedade da apresentação de vários tipos de declaração quanto ao preenchimento de cargos público político comissionado ou gratificação bem como proíbo o nepotismo e a nomeação de pessoas coordenadas por atos ilícitos no poder público de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca protocolado nesta casa aqui 17 de 4 de 2018 procede conta com o parecer favorável do relator especial o vereador Richard Porto de Rosa a projeto e a emenda apresentada pela própria autor o projeto estando agora em análise da comissão de constituição a nova emenda apresentada pelo vereador Marco onde a comissão decidiu discutir o assunto junto a audiência pública o projeto de lei complementar número 6 de 2019 vem determinar a responsabilidade de pavimentação e iluminação de via acesso que interligam loteamentos novos aos bairros próximos da autoria do vereador José Rocha protocolado nesta casa 1 de 3 de 2019 o assunto é de suma importância por proporcionar seguranças aos moradores dos novos loteamentos tomando obrigatoriedade a estrutura urbana de interligação entre os bairros aos loteadores conta com parecer jurídico que viabiliza o projeto orientando apenas a discussão do assunto em audiência pública que vai acontecer e por que estou fazendo essa divulgação presidente é de suma importância essa audiência pública nós temos aqui projetos que vem de interesse da população a questão do nepotismo a questão daquele projeto de condomínio de lote que vem debatido já foi nessa casa aqui os rancheiros e diversas houve algumas discussões já houve uns debates esse projeto está na comissão de constituição e redação que na qual solicitou uma audiência pública para levar essa discussão e uma emenda do projeto do vereador José Rocha um PLC que vem para os novos loteamentos que se interligam essa questão da iluminação do asfalto trazer uma segurança aos moradores por que? esse novo loteamento vai saindo através da própria expansão urbana até meio do plano diretor que está sendo estudado pode vir e com certeza o plano diretor vai fazer o seu apontamento onde vai poder fazer ser feita as nossas novas expansões e com isso você vê aí os moradores questionando algumas questões o Walter Pirfe é um exemplo disso tem alguns loteamentos ali feitos já tem moradores houve até uma presença aqui de um munícipe nessa casa pedindo explicações pedindo aí ajuda do poder legislativo a questão do executivo para o asfalto assim é uma discussão é uma colocação das ideias dos vereadores dessa casa de leis para que as pessoas possam entender a importância dessa audiência pública depois que esse projeto passar pela audiência pública sendo aprovada as pessoas não podem mais questionar porque se não participar não interagir não vira ao encontro desses projetos que é dos anseios da sociedade como é que nós possamos de repente as pessoas ficam sem entender mas de repente depois que passou não tem como mais revogar o nosso projeto que está sendo debatido já há algum tempo e alguns que foi recentemente mas os outros são projetos que já estão tramitando nessa casa salvo engano já quase um ano e isso a Constituição marcou para amanhã dia 20 às 17h30 confirma o presidente Marco Antônio da Fonseca que faz parte da comissão de Constituição e Redação está confirmando aqui eu quero estender esse convite que todos estão acompanhando pelas mídias sociais pelas nossas imprensas locais e até mesmo de fora com certeza é preciso que as pessoas entendam a importância então até mesmo quando foi colocado o novo vereador da questão dos rancheiros que sempre questionou do condomínio de Ló que tem uma lei da reúrbrica onde vem regularizar então o momento é agora de participar se tem alguma questão de questionar é o momento é a hora é agora e esse projeto já foi com certeza feito aqui você já inclusive já teve o promotor público ministério público que presente nessa casa aqui então é um momento de levar isso a discussão ao conhecimento do público e com certeza se a casa estiver aqui com a presença até mesmo em massa um público grande poderemos estar aqui de repente os vereadores ouvindo algumas colocações dessas pessoas que com certeza é tempo de fazer algum até mesmo uma emenda se salvo engano se é isso mesmo ou não para que possa adequar esse projeto para que possa ser corretamente para a nossa população a importância é essa eu queria divulgar esse dia porque eu vejo esses quatro projetos de muita importância dentro dessa casa de lei e o assunto como tem falado aqui é a questão que eu fiz um requerimento que solicita informações referentes às equipes de limpeza responsáveis pelo espaço público de Bitinga tal como como funciona o sistema de limpeza conversando com algumas pessoas a gente vê nossas praças vê nossas UBS até mesmo UPA pronto-socorro vê quadras quadras esportivas destinadas por vários bairros nossos a gente vê diversas estruturas e gostaria de saber mesmo sabendo que em outras gestões já houve a terceirização por questões de equipe que não sabe que as condições a falta de profissionais e sabemos que hoje no mercado tem boas empresas hoje que prestam bons serviços como já foram prestados anteriormente e com certeza é uma discussão mais importante é nós saber quem são essas pessoas também que nós temos que é concursado pessoas que trabalham que prestam um bom serviço quantas pessoas nós temos então é importante nós fazer esse debate porque nós temos algumas praças alguns locais importantíssimos onde tem acesso ao próprio turista a nossas UBS de repente pode ser estudado e está deslocando montando essa equipe que já conhece bem a nossa cidade sabe onde é o ponto mais estratégia onde é o ponto que pode estar sendo uma zeladoria melhor importante para o nosso município então esse requerimento é impedido informações quantos agentes na área de limpeza do município tem disponível hoje para os serviços gerais por favor enviar aqui uma relação o nome porque assim eu tive talvez não tive presenciando um cidadão que presta esse tipo de serviço às vezes ele falou assim agora estou me sentindo feliz de estar fazendo esse tipo de serviço estava lá de repente não está sendo utilizado na função que ele sabe e conhece o que faz acho que nós temos que aproveitar todos os profissionais desde que eles estão lá designar eles na área que eles gostam de fazer aliás na qual ele prestou o concurso público o presidente para confirmar então esse é importante esse requerimento que vem atender as necessidades então as nossas quadras nossas UBS as nossas praças principalmente do centro se nós podermos aproveitar os nossos profissionais que conhecem o nosso município é muito importante junto com as outras equipes a gente pode estar fazendo as nossas cobranças e sabendo quem é que está comandando até mesmo fiscalizando o responsável de tal setor que a gente sabe que tem diversos pontos aí do nosso município que precisa ser acompanhado de perto presidente uma boa noite e obrigado a todos retorna a presidência ao vereador José Rocha terminado o expediente passamos para os 15 minutos de intervalo pela ordem senhor presidente eu queria solicitar o dispenso do intervalo o vereador não pode solicitar a dispensa do intervalo o senhor permanece com a questão os contrários manifestam está aprovado a dispensa do intervalo solicito os senhores vereadores tomarem seus lugares solicito o senhor secretário que verifique a presença vereador Aline vereador Mira presente vereador Carlinhos presente vereador Zé Rocha presente vereador Leopoldo presente vereador Marco Fonseca presente vereador Marlos presente vereador Matheus presente vereador Richard presente e vereador Tiago Piotto presente havendo o número havendo o número havendo o número legal havendo o número legal passamos para a ordem do dia senhor presidente requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia assinado por seis vereadores ao PLO 85 2019 que autoriza o poder executivo municipal a celebrar alterar o código de aplicação de receitas e dotações do orçamento vigente aprovado pela lei municipal 4767 de 12 de dezembro de 2018 o oito votação requerimento na ordem do dia presidente questão de ordem apenas para já que não existe discussão em urgência especial apenas para dizer que essa modificação desse desse código é uma exigência do tribunal de contas do estado de São Paulo por essa razão tem que ser mudada as funções programáticas de todas as fichas da municipalidade então é de vital importância a votação desse projeto nesta noite até nós nessa casa aqui na ordem do precisou sem fazer essa adequação também exigência do do tribunal até essa casa é obrigatório a fazer já foi obrigada a fazer inclusive inclusive votação só para aprender com isso então os contrários se manifestam na ordem do dia deixa o relator Marco Antônio da Fonseca requerimento de urgência especial cruzou na ordem do dia do PLO 81 2019 autoriza o poder executivo a haver crédito adicional especial orçamento destinado a construção de creches e de outras providências também assinado por sete vereadores está em votação na ordem do dia do PLO 81 2019 favorar para a independência se manifestam os contrários se manifestam está aprovada a inclusão na ordem do dia requerimento no meio o novo vereador Thiago Piotro requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia assinado por sete vereadores ao PLO 80 barra 2019 autoriza o poder executivo a brinqueta adicional especial orçamento vigente destinado a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está em votação a inclusão da ordem do dia favorar permanência como estamos contra esse manifesto está aprovado o PLO 80 2019 autoriza o poder executivo a brinquedos adicional especial ao orçamento vigente nomeio o novo vereador Leopoldo requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia assinado por sete vereadores ao PLO 82 barra 2019 que autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional especial orçamento destinado a suprir dotação que se encontra com saldo insuficiente e da outras providências está em votação a o PLO inclusão na hora do dia o PLO 82 2019 autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional especial orçamento vigente nomeio o vereador Matheus Carreiro já com os pareceres senhor presidente o PLO 85 relator especial o vereador Marco Fonseca verificou que o mesmo é legal regimental e constitucional nos termos do artigo 34 inciso 4 da lei orgânica sendo propositura de iniciativa do executivo municipal está em discussão o PLO 85 está o parecer do novo vereador Marco Antônio Fonseca favorável a inclusão está em votação o projeto PLO 85 2019 se favor a presença com isso estão os contrários se manifestar aprovado o PLO 82 que autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional especial destinado a suprir dotação que se encontra com saldo insuficiente tem um relatório do 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 verificou que o mesmo é legal e regimental constitucional nos termos do artigo 34 da lei orgânica Discussão O PLO 82 Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional Especial ao orçamento vigente Aprovado pela Lei Municipal 4.767 De 12 de dezembro de 2018 Destinada a suprir dotação Que se encontra com saldo insuficiente E da outras providências Está aqui um parecer do novo vereador Matheus Carreiro Favorável Discussão Favorável Os contrários O manifesto está aprovado PLO 81 2019 Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional Especial ao orçamento Destinado a construção de creches e das outras providências Com o relatório Do vereador Thiago Piotto Que deu pela Legalidade E constitucionalidade Do referido projeto Discussão O PLO nº 81 2019 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional Especial ao orçamento vigente Aprovado pela Lei Municipal 4.767 De 12 de dezembro de 2018 Destinada a construção da creches e das outras providências Tem aqui um parecer do Tiago Tiago Piotto Favorável Discussão Discussão Favorável Desenvolvido a abrir crédito adicional Destinado a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente E das outras providências Tem o parecer do vereador Leopoldo Como relator Que foi devidamente justificado e aprovado Verificou que o mesmo é legal ou regimental Condicional Nos termos do artigo 34 Da Lei Orgânica do Município No entanto Este relator Detectou o erro redacional Que pode ser corrigido por meio de emenda No qual deverá Ser adequado Quando da elaboração da redação final Sendo que o artigo 2º do projeto Passa a ter a seguinte redação Artigo 2º O crédito adicional especial Aberto na forma do artigo anterior Será coberto com recurso proveniente de Convênio celebrado junto ao Governo Federal Com o Ministério da Agricultura O que foi acrescentado aqui no artigo No valor de R$ 15.800 Assim, com a emenda Emito o parecer favorável Assinado pelo vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira Está em discussão a emenda Do novo vereador Leopoldo Fazendo a correção aqui Discussão Desfavorável para a Nesta Constituição Se contrário, se manifesta Está aprovada a emenda Está em discussão o projeto com a emenda Do novo vereador Leopoldo O PLU80 de 2019 Discussão Desfavorável para a Nesta Constituição Os contrários Se manifesta Está aprovado o projeto com a emenda Vai para a redação final Do novo vereador Leopoldo O PLO 75-2018, de 2 de 4 de 2018, esse projeto foi protocolado nessa casa, proíbe a compra de fogos de artifício ou similares com recursos públicos municipais, bem como o uso de queima de fogos de artifício em qualquer evento público, mesmo que seja patrocinado ou apoiado pelo Poder Público Municipal, exceto fogos de artifícios silenciosos. Esse projeto tem uma emenda, senhor presidente. A emenda número 78... Projeto de lei ordinária 75-2018, que proíbe a compra de fogos de artifício ou similares pelo Poder Público Municipal. Emenda modificativa e aditiva. Fica alterada a redação e acrescentado o paráfroco único no artigo 1º do PLO 75-2018, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica proibida a utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros estampidos acima de 65 decibéis, nas áreas públicas do município de Ibitinga. Parágrafo único. A proibição a qual se refere este artigo estende-se a todas as áreas públicas do município, em recintos fechados e ambientes abertos. 2º. Fica alterada a redação e acrescentado o paráfroco único ao artigo 2º do PLO 75-2018, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Os fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que não causem poluição sonora, considerando o limite de 65 decibéis, podem ser livremente utilizados. Parágrafo único. Para a classificação de poluição sonora prevista no artigo 1º, serão consideradas as recomendações da NBR 10-151 e NBR 10-152, ou as que lhe sucederem. Emenda modificativa. O artigo 3º do PLO 75 passa a ser o artigo 4º, sem a alteração da sua redação. E a emenda aditiva. Fica acrescentado ao artigo 3º do PLO 75 a seguinte redação. Artigo 3º. Em caso de descumprimento do artigo 3º, será aplicada multa de 500 UFM cobrada em caso de reincidência, além da obrigação de cessar a transgressão. Emendas apresentadas têm o propósito de adequar o projeto aos pareceres jurídicos do mesmo, para tornar a propositura legalmente viável, assina o vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão das subemendas? Apenas para justificar que esta emenda fez com que o projeto se tornasse constitucional. E se os novos vereadores permitissem a emenda passar, eu vou fazer a defesa do projeto na hora da votação dele com a emenda. Está em votação as emendas. Se favorável permaneça a questão, ao contrário, se manifesta, está aprovado. Essa foi a 78 de 2018. Agora a 60 de 2018. E agora apresentada pela comissão... O item 2 da emenda 60 passa a contar com a seguinte redação. Fica alterada a redação do artigo 2º PLO 75 de 2018 e acrescido de parágrafo único, passando a constar como segue. Artigo 2º. Os fogos de artifício e artefatos pirotex, que não causam poluição sonora, considerando o limite de 65 decibéis, podem ser livremente utilizados. E o parágrafo 1º. Para a classificação da poluição sonora, previsto no artigo 1º, serão consideradas as recomendações da NBR 1051-1052. A subemenda apresentada tem o propósito de corrigir os ex-redacionais. Está em votação a subemenda modificativa nº 60 de 2018, que passa a constar com a seguinte. Fica alterada a redação do artigo 2 do PLO 75 de 2018, acrescido do parágrafo único, passando a constar como segue. Está em votação. Discussão? É a mesma coisa, senhor presidente. É apenas para justificar que a emenda serve para deixar o projeto constitucional e também corrigir erros redacionais. Está em votação. O salvo oral permaneça com instão. Os contratos e o manifesto está aprovado. A subemenda nº 60 de 2018. Passamos para a discussão com o projeto com as emendas do PLO 75 do Marco Antônio da Fonseca, que proíbe a compra de fogos e artifícios ou similares com recursos públicos municipais, bem como o uso e queima de fogos e artifícios em qualquer evento público, mesmo que seja patrocinado e apoiado pelo Poder Público Municipal, exceto fogos de artifício silencioso. Discussão? Com a palavra o novo vereador Marco Antônio da Fonseca. Bom, senhor presidente, esse projeto foi amplamente discutido nesta Casa. Como bem colocou a vossa excelência, foi protocolado por mim no dia 2 de abril do ano passado. Ou seja, está prestes a comemorar um ano, já que ele está tramitando nesta Casa. Passou por audiência pública, inclusive uma audiência pública muito importante. estava a presença de 8 dos 10 vereadores, tinha uma participação muito grande da sociedade civil. Enfim, é um projeto que foi amplamente discutido. Mas algumas coisas é bom ponderar para quem não tem conhecimento do projeto. É apenas para eventos apoiados e patrocinados pelo Poder Público, ou seja, pela Prefeitura. Eventos onde a Prefeitura pode realizar, como inaugurações, Feira do Bordado, e também eventos em que a Prefeitura pode apoiar, como cedendo o pavilhão de exposições para a Via Sacra, cedendo os centros de exposições para o rodeio da cidade, enfim, para qualquer outro tipo de apoio por parte da municipalidade. Obviamente, é bom deixar isso bem claro, que esse projeto não visa proibir, vedar, que o particular, que o cidadão ibitinguense, possa adquirir e soltar os fogos em qualquer lugar que ele deseje. Obviamente que esse é um critério subjetivo de cada um. Aqueles que acham que não é importante soltar fogos, não soltam. Aquele que quiser soltar fogos para comemorar um padroeiro da cidade, para comemorar um santo, para comemorar o seu time de futebol, para comemorar o dia de Natal, a virada de ano, enfim, isso é um critério subjetivo de cada pessoa, e esta lei não vai vedar, até porque vedar isso seria amplamente inconstitucional. Então, é apenas para que a Prefeitura Municipal, para que o Poder Público Municipal, não possa adquirir mais fogos em eventos realizados por ela, ou em eventos apoiados por ela. Na minha justificativa primeira, eu dizia, e nós falamos também isso na audiência pública, a questão, que algumas pessoas autistas, no dia 11 de abril, aqui, nós vamos ter o primeiro evento amigo do autista, amigo do autismo, e nós sabemos o que é uma crise para uma criança que tem autismo. Algumas pessoas autistas, por exemplo, quer sejam crianças, jovens ou até adultos, podem ser excessivamente sensíveis a sons, e eles podem ter dificuldades em interpretar as informações sensorial que o cérebro recebe. Por isso, o autista pode vivenciar diversas reações intensificadas a pressões súbitas. Estalos ou estouros de fogos de artifício, por exemplo, podem gerar à criança, ou ao jovem, ou até ao adulto que tenha o autismo, pode gerar medo, susto, desespero, angústia, e até sobrecarga sensorial. Ou seja, pode entrar numa crise complicada, numa crise ampla, que pode durar até semanas para que essa crise seja controlada. Além da questão do autismo, nós temos também a preocupação com os idosos, com as pessoas idosas que estão em sua casa, querendo descansar, e vê aqueles fogos de artifício em sons muito altos. Também a questão dos velórios. As pessoas estão lá, velando o seu ente querido, e está lá aquele monte de fogos de artifício patrocinado pelo poder público. Temos a questão também dos animais. Tem animais que, com o estouro do rojão, com as bombas, eles ficam muito ariscos, acabam ficando com medo, fogem de casa. Alguns animais, inclusive, acabam morrendo em razão desses fogos de artifício. Falei dos idosos, mas também temos a preocupação com os acamados, as pessoas que estão na cama, que estão doentes, e que estão lá também preocupados com sua saúde, dormindo cedo, medicado, e vê aquela quantidade de fogos de artifício também patrocinado ou apoiado pelo poder executivo. Então, é importante dizer que, por exemplo, um caso tradicional que nós temos em Bitinga, que é a Via Sacra ao vivo. Quando a gente fala a questão de eventos apoiados e patrocinados pela Prefeitura, obviamente que a Via Sacra não poderá mais ter os fogos barulhentos, os fogos de artifício. Mas a Prefeitura não está cerceada, não está impedida de adquirir fogos, que sejam os fogos silenciosos ou também conhecidos como fogos de vista. Ou seja, a Via Sacra continuará com a mesma beleza de sempre, só que somente as pessoas que ali estarão irão poder presenciar com o barulho que provavelmente vai sair das caixas de som. Mas a questão da vista dos fogos de artifício poderá ser vista em qualquer parte da cidade que tenha visibilidade até o pavilhão de exposições. Então, apenas para deixar, mais uma vez, bem claro aos senhores vereadores, que já têm conhecimento público e notório deste projeto, mas também a toda a população de Bitinga. Esse projeto não vive proibir as pessoas de soltarem rojões, de soltarem bombas na cidade. Esse projeto visa apenas que o Poder Executivo, em eventos realizados por ele, como inaugurações de obras, feira do bordado, e isso não mais poderá ser adquirido. E também em eventos apoiados por ele, como o rodeio, como o clube Encontro de Motociclistas, como a Via Sacra ao vivo, eles não podem mais adquirir fogos com bomba, fogos que tenham barulho, e sim os fogos de vistas ou os fogos silenciosos, como é conhecido. Portanto, eu rogo, pelo apoio dos demais pares desta Casa, a aprovação desta lei, que é uma lei importante para a população, que fará com que também a Prefeitura Municipal não gaste dinheiro público com fogos, e sim tudo aquilo que falta para uma administração pública, tudo aquilo que falta para a sociedade bitinguense. Acho que algumas pessoas falam assim, mas isso já é cultura na cidade. Nem tudo o que é cultura deve ser mantido para sempre. Aconteceu recentemente na cidade da Estância Turística de Brotas, um problema na região central de Brotas, onde o sino da igreja matriz tradicional da cidade tocava o badalo do sino em hora em hora. Chegaram à conclusão de que isso estava atrapalhando, e o sino, que já fazia mais de 100 anos que tocava em hora em hora, das 11 da noite até as 6 da manhã deixou de tocar. Era algo cultural, era algo religioso, assim como é a Via Sacra, algo cultural, algo religioso, que merece todo o nosso respeito, que merece toda a nossa consideração. Mas Ibitinga cresceu, a cidade cresceu muito, e como toda cidade que cresce, os problemas também crescem juntamente com a cidade. E, por isso, as pessoas acabam querendo também o seu próprio direito. Então, é importante para o respeito aos idosos, para o respeito às pessoas que estão velando a sua família, para respeito às crianças, aos jovens e adultos que sofrem do autismo, é um respeito aos acamados, é um respeito para quem esteja na Santa Casa, no pronto-socorro da Vila Maria, na UPA, enfim, é um respeito para quem não está muito feliz daquele ambiente, que se ele não quiser ir até o ambiente onde está soltando os fogos, ele pelo menos tem o respeito de não escutar os fogos de artifício. E aquele que quiser, que vai até o evento e vai poder ver um brilhantismo na apresentação. Vários fogos de vistas, dignos de cidades maiores que Ibitinga, e que Ibitinga, a partir de hoje, se essa lei for aprovada, terá também esse benefício cultural, religioso, social e de economicidade do poder público. Muito obrigado. Eu quero parabenizar o novo vereador pela coragem, a audácia de colocar um projeto, querendo ou não, ele traz também até mesmo alguma discussão, por causa de eventos, algumas questões, e pela ousadia de colocar esse projeto, é um projeto muito bom, importante para a nossa cidade, e vai estar em votação o projeto do novo vereador Marco Antônio da Fonseca. Em votação o projeto com as emendas. Marcos. Favorável. Tiago. Favorável. Leopoldo. Estou favorável. Richard. Favorável. Carlos. Favorável. Mira. Sou favorável, senhor presidente, e até em outras cidades também já tiveram essas leis, inclusive nós recebemos um vídeo hoje de uma cidade aí, que o senhor também recebeu. E a justificativa do vereador que votou contra não foi muito plausível, mas eu sou favorável ao projeto do novo vereador. Marcos. Marcos. Favorável. Matheus. Favorável. Aline. Favorável. Está aprovado o PLO 75 com as emendas. Vai para a redação final. Marcos. Ó. Vem. 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 Passamos para a explicação pessoal. Cinco minutos para cada vereador inscrito e falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão e do exercício do seu mandato. Perdão. A redação final ao projeto que abre crédito adicional especial ao orçamento destinado à manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e das outras providências. A comissão exarou aqui o... emitiu aqui a redação final. Aline Sartori, Antônio Mira e Leopoldo Gabriel Benetazio. Discussão. Votação. O PLO número 80. Só morar a prevenção que estão... Os contratos se manifestam e está aprovado. Agora passamos para a explicação especial para cada vereador. Cinco minutos para cada vereador. Explicar. Marcos. Qual a palavra o vereador Carlos? Na minha explicação pessoal, só quero fazer uma correçãozinha aqui na indicação que eu fiz. 284, quando eu falo, eu peço para que as convocações para a palestra da USP, aonde se convoca as pessoas de saúde, aqui na minha indicação dá assim, convocar médicos. Médico não foi convocado. Teve algum que participou, mas foi as pessoas pertencentes à saúde ali do SAMIS que fizeram falta no dia do evento. Somente isso, só um esclarecimento que aqui foi colocado médico e não era médico, eram as pessoas responsáveis pelo setor, o qual era as pessoas da parte de cima do prédio, da parte de cima ali, aonde atende as pessoas que ali procuram. E também esclarecer que no último dia 15, como bem falou aqui o nosso novo vereador Richard, a respeito do Borado Ricardo, uma obra maravilhosa, magnífica. E eu estava em São Paulo junto com o vereador José Rocha na Assembleia, na posse dos deputados, e não pude participar. Mas parabenizar ali os proprietários do Borado Ricardo pelo brilhantismo, e pelo modo como eles fizeram ali aquele lugar para acolher as pessoas que vêm aqui adquirir o nosso produto. Uma vez que eles pensaram desde o comecinho, como eu já fui motorista de ônibus e transportava as pessoas, a primeira coisa que eles pensaram, vou fazer um local para os motoristas descansar. E isso é aprausível, é louvável. Quando a pessoa pensa, lá embaixo, porque o motorista é o último a ser pensado. Mas eles fizeram ali um lugar de descanso, onde os motoristas chegam, descansam, e a hora de ir embora vai com toda a segurança. Isso é muito aprausível. Então, na minha fala pessoal, eu quero fazer uma moção de aplauso ao vivo aqui para o casal que ali abriu a sua fábrica, onde vai receber muito turista com certeza, que Deus abençoe eles e que multiplique, e que eles venham a ser muito felizes e com esse dinamismo que eles têm, que eles possam alcançar voos mais altos na sua vida profissional. Deus abençoe e uma boa noite. Uma palavra ao vereador Marco Antônio da Fonseca. Eu queria apenas colocar duas questões aqui. A primeira é parabenizar os vereadores, o presidente dessa casa, Zé Rocha, o segundo secretário, o vereador Carlinhos e o vereador Matheus Carreiro, por ter representado o Poder Legislativo no último dia 15 de março, na posse dos 94 deputados estaduais aqui do Estado de São Paulo. Também eu queria fazer das palavras que foram ditas pelo presidente na tribuna sobre a questão da audiência pública amanhã, realizada pela CCJ, pela comissão que eu, o vereador Tiago e o vereador doutor Marlos Mancini fazem parte, da importância da população vir prestigiar amanhã, às 17h30, aqui na Câmara Municipal. São quatro importantes projetos que vão mudar o rumo administrativo e também empreendedor da cidade, a parte de construção civil, a parte de modernização, também a parte de regularização de imóveis, a parte de nepotismo, de declarações apresentadas nesta casa. Então, é importante a participação popular. Porque depois que a gente aprova, que nem teve uma audiência pública aqui sobre a questão dos táxis, foi uma audiência ampla, depois que foi aprovada, aí vem as pessoas. Ah, poxa, olha, eu tenho táxi. Poxa, você comprar carro da cor branca, colocar telefone, colocar... Poxa, né, mas por que não veio discutir aqui no dia, falar, ou por contentar convencer os vereadores, o porquê que não poderia ter esta lei? Obviamente que eu tenho 100% de certeza que esta lei foi sabiamente aprovada nesta casa. Mas, às vezes, as pessoas teriam uma justificativa maior do que aquela realizada pelos dez vereadores desta casa. Da mesma coisa, a questão dos fogos de artifício. Da mesma questão, de que foi amplamente discutida, inclusive na aprovação, é a questão do uso da totalidade da calçada com o fechamento. Foi devidamente vetado pela senhora prefeita. A única justificativa que existe aqui não poderia ter sido apresentada pelo Poder Legislativo. Obviamente que vai para as comissões, vai ser averiguada se realmente é este o critério. Ela não entrou no mérito, até. Quero parabenizar a senhora prefeita por não ter entrado no mérito desta questão, porque, na verdade, foi apenas um mérito de entendimento jurídico, o veto da senhora prefeita, mas que, obviamente, esta casa vai discutir e nós vamos chegar ao consenso se realmente o veto. Então, é importante que a população não espere acontecer, não espere virar lei para vir. Então, existe todo um trâmite. Nós votamos este projeto dos fogos de artifício, que foi protocolado por mim no dia 2 de abril do ano passado, que já tinha sido protocolado em 2017, que nós não conseguimos o êxito nela pela inconstitucionalidade. Então, existem vários critérios. Então, venham amanhã. São quatro importantes projetos, que já foi amplamente dito pelo vereador José Rocha, presidente desta casa, que será divulgado amanhã na rádio, que está à disposição aqui na Câmara Municipal. Todo mundo que chega recebe uma cópia dos projetos, é lido, a comissão é feita uma audiência participativa. Não é uma comissão, a reunião da comissão, a audiência pública, não é algo que é só imposto. Ouve todo mundo, escuta todo mundo, é lido, é discutido, é explicado. Acaba surgindo assuntos que talvez nem o próprio autor das leis pensava. Isso surgiu em todas as audiências públicas que nós realizamos desde o primeiro BN, onde não era o vereador Marlos Mancini, o membro era o vereador Aline, mas era ele, o Tiago, sempre. Sempre foi amplamente discutido. Então, é importante que a sociedade bitinguense, que os munícipes, que as entidades venham realmente saber do que acontece. Porque são leis importantes, como eu disse, são leis de autoria do Executivo e também de vereadores desta casa. Salvo o melhor juízo, é uma lei minha, uma do vereador Miri, duas do Poder Executivo. Então, é importante que a população venha para ter conhecimento, discutir. E mais do que isso, quantos projetos que nós fizemos aqui que desta audiência pública surgiu emenda, que foram acatadas pela maioria, todas, as que eu participei, quase todas, ou todas, teve sugestões que eu, o vereador Tiago, o vereador Aline, apresentamos emenda, que eu, o vereador Richard, apresentamos emenda, que foram acatadas, que teve ampla modificação no texto dos projetos de lei. Então, é importante que a população venha, porque depois é fácil ficar criticando. Um vem e fala assim, pô, você quer fechar? Você quer liberar o uso da calçada? E o povo vai andar no meio da rua? Poxa, se tivesse vindo, ou se tivesse lido a lei, ia ver que liberaria a calçada, e, na verdade, a rua ia estar impedida, que não ia ter nenhum carro, que o trânsito não ia ser um metro e meio, ou dois metros de calçada, e, assim, ser oito metros de rua. Então, é isso que é importante. Então, eu rogo para que a população em Bitinga possa participar da audiência pública, amanhã, quarta-feira, às 17h30, nesta Casa de Leis. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Passa a presença ao nobre doutor Márcio. Com a palavra, o vereador Zé Rocha. Eu estive... Quero falar um pouquinho das atividades, só porque eu acabei esquecendo. Eu estive presente na conferência do idoso, e a gente vai descobrindo algumas questões. Acho que o mais importante de tudo é fazer cumprir as leis. Tem os artigos, tem as leis da Constituição Federal de 88, depois do IP 94, 2013, foi regularizando. E é importante que a população, principalmente a pastoral, as pessoas que trabalham com idosos, os cidadãos, que possam estar atentos a essa questão do idoso. E, em uma discussão da Conferência de Saúde, foi colocada sobre acessibilidade, principalmente para os deficientes físicos e para os idosos, e a questão de saúde também. A dificuldade do idoso de ter acesso à saúde, aos deficientes. Muitas questões foram debatidas. A conferência e o plenário da saúde não é questão do município, é proposta que é levada para os órgãos competentes e para ser analisado. Se a gente possamos estar aqui cobrando, é uma questão que uma doutora colocou, que a saúde, por exemplo, no Brasil, é investida R$ 3,30 por pessoas por dia. E a exigência nessa conferência foi debatida um assunto que poderia estar se dobrando, esse investimento. Olha só que importante. R$ 3,30, passando talvez para R$ 7,00, já dava um avanço grande. Em outros debates, em outras questões, foram debatidas nessa conferência e também na questão do idoso. As pastorais, algumas pastorais, estevem presentes e o debate continua. O importante é nós cobrarmos os direitos. Se cumprir os direitos, com certeza não precisaria mais estar fazendo alguns debates nesse sentido. E, falando em questão de saúde, eu gostaria que a nossa prefeita e o secretário pudessem mobilizar urgentemente a colocação de um médico na UBS, do Anjo de Rosa, que estou sendo cobrado todos os dias, moro lá, acordo, bom dia, vereador, faltando médico na UBS. Então, vai do outro dia, então é constantemente. Eu gostaria de frisar também, que eu estava averiguando aqui uma lei de credenciamento e na qual tinha uma emenda nessa lei que poderia fazer esse credenciamento caso, devido a um concurso público. Não havendo os médicos presentes para esse concurso público, poderia estar usando esse credenciamento. Está aí. Então, só que eu estava analisando que esse credenciamento já foi passado aqui, se não me engano, há um ano. Não é isso? Então, a prevenção é fundamental nesse sentido. Então, de repente, se estivesse, assim que foi a lei aprovada, tivesse feito um concurso público, que não precisa ser contratado imediatamente, não é, doutor? Doutor, que é o júri dessa casa, não precisa ser contratado imediatamente. Mas, numa situação dessa, já resolvia a questão. Não trazia um conflito para a nossa população, para o nosso munícipe. Então, com essa questão da burocracia desses concursos, até regularizar. E, na questão, não é culpa do Executivo a perda do médico. A médica fez residência e foi buscar as condições melhores ou de trabalho ou naquilo que ela exerce. Então, não é uma questão que a médica foi escolher. Ela foi procurar algo melhor, enfim, deixou e o município tem que correr atrás. Mas, se tivesse feito feito, assim que foi feito o credenciamento, só tinha uma emenda nesse credenciamento que tinha que fazer o concurso público, caso não havendo escrito, fazia a contratação. De repente, nesse sentido, estaria resolvida a questão nesse momento, para amenizar alguns conflitos que nós temos aí. eu gostaria de pedir ao secretário fazer a leitura da pauta da audiência pública. A audiência pública é ser realizada pela Comissão de Constituição, Justiça, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. PLC 6 de 2019 altera a Lei Complementar 3 de 21 de agosto de 2009, disciplina o parcelamento do solo no município de Bitinga e das outras providências. PLC 39 de 2018 estabelece normas para implantação de loteamento, loteamento de acesso controlado e de condomínio de lotes, responsabilidade do loteador, concessão do direito real de uso e das outras providências. PLC 40 concede prazo para regularização de prédios, acréscimos e reformas concluídas ou não, com projetos ou não, sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado e das outras providências. E o PLO número 90 dispõe sobre o sistema de registro de declarações, estabelece a vedação do nepotismo e a nomeação e designação de pessoas condenadas por atos ilícitos para o preenchimento de funções de confiança e cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, além da transparência e publicidade de informações quanto às contratações e gastos com o pessoal dos poderes executivo, legislativo e das entidades subvencionadas pelo município e das outras providências. Às 17h30, dia 20 de 3 de 2019, no plenário da Câmara Municipal. é isso aí. É isso daí. Já foi falado aqui o novo vereador Marco e eu também usei a tribuna sobre essa audiência, a importância dessa audiência, assim como teve aqui uma audiência nessa casa, na presença do Ministério Público, lotada essa casa aqui e contamos que esteja lotada amanhã nessa questão de discussão para rever essa questão desse projeto aí que é muito importante em todas as esferas. e dia 24 a nossa nova vereadora Aline Sartori faz aniversário. Dia 24 por pouco foi dia 26 na ordinária, não é? Nova vereadora, não é? Por pouco. Então, desde já, parabenizo e que Deus dê muita saúde, sabedoria, essa força aí que você sempre está ativo, uma vereadora muito proativa, 33 anos, uma vereadora muito proativa nessa casa e foi importante ir por pouco não fazendo um dia da ordinária, né? Seria muito bom, né? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, referida a sessão, convoco os novos e a dias por dia 23, 26 do 3 de 2019 às 19 horas nesta casa de leis. Desde já, agradeço o público que esteja acompanhando, a imprensa e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe